Vem a fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone meia três nove oito quatro oito sete três dois sete meia. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com trinta e cinco variedades e saladas, quarenta variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com treze tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das onze às quinze horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins Universidade Estadual do Tocantins, Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins Universidade Estadual do Tocantins, é pública, é de qualidade, reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol, seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado pavaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208, sumo, Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. E aí E aí E aí E aí Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao campeonato estadual, campeonato tocantinense, fase de semifinais, estádio Castanheirão em Miracema. Aqui vamos acompanhar daqui a pouquinho, Tocantins Esporte Clube e Tocantinópolis Esporte Clube, as outras duas equipes que fazem essa semifinal, outro chaveamento da semifinal do campeonato de 2023. Os dois iniciando hoje essa disputa de 180 minutos, para que um deles, no próximo domingo, por volta de seis, seis e meia da noite, possa garantir vaga nas competições nacionais na temporada do ano que vem. Tocantinópolis que foi a melhor equipe da primeira fase, Tocantinópolis que fez um total de 15 pontos, foi o primeiro colocado com quatro vitórias, três empates, a equipe está invicta, marcou 14 gols, sofreu apenas um, terminou a primeira fase com um saldo de 13 gols, a equipe Alviverde, o atual bicampeão. Tocantinópolis tentando chegar à quinta final consecutiva, nas últimas quatro perdeu duas para o Palmas e ganhou as duas últimas, do Araguacema e da equipe do Interporto na temporada passada. Já do outro lado, a equipe do Tocantins, a equipe da casa, terminou em quarto lugar na fase de classificação, na primeira fase com nove pontos, na verdade o Tocantins fez 12, mas perdeu três, foi punido por ter escalado um jogador com três cartões amarelos, o Vitor Hugo, então foi punido, perdeu três pontos, terminou com nove em quarto lugar. O Tocantins que obteve quatro vitórias com três empates, o time, aliás, três derrotas, quatro vitórias, o time não empatou no campeonato, o Tocantins é a única equipe que não empatou no campeonato estadual de 23, marcou sete gols, sofreu dez, terminou com um saldo negativo de três gols na competição, um resumo aí das campanhas de Tocantins e de Tocantinópolis. Aqui as duas equipes batendo bola no gramado, fazendo aquele trabalho de aquecimento, Tocantinópolis chegou um pouco mais cedo por aqui, a equipe do Tocantins veio depois, lembrando que essa partida era para ter acontecido ontem, para ter sido realizada ontem, mas choveu bastante aqui nos últimos dias e o jogo então foi transferido, foi remarcado para hoje, a bola rola daqui a pouquinho, nesse momento faz sol em Miracemba, aliás, o sol muito quente, temperatura subiu um pouquinho também, mas está legal para a prática do futebol, o gramado já está bem mais seco em relação ao que estava Novo, ontem, primeiro contato, um destaque do Tocantins, um destaque da equipe do Tocantinópolis, alô Ademar Costa, boa tarde Ademar Daqui a pouquinho o Ademar Costa vem para participar conosco aqui da transmissão aqui no Youtube, no canal da equipe Esporte Mais TV, vamos juntos também no Facebook da rádio Unitins FM, fazer o intervalo então Orlando, daqui a pouquinho nós voltamos aqui do estádio Castanheirão para Tocantins e Tocantinópolis, campeonato estadual 2023 é no Esporte Mais TV Música Música Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do Youtube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas Fone 63984873276 Churrascaria Portal do Sul Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável, servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe, contamos também com 13 tipos de sobremesa, no Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço específico, Música Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas, churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do Youtube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde, e fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais, Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis, Unitins, Universidade Estadual do Tocantins, é pública, é de qualidade, reitor Augusto Rezende. Música Federação Tocantinense de Futebol, seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense, presidente, Leomar Quintanilha. Música Super Casa de Carnes Globo, grande variedade, Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade, mercado pavaria, mercuras frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, a nossa família, é sua família, com um atendimento personalizado, gelo refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira, e carnes temperadas, na 208 sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade, vai lá pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208 sumo, Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Música Voltamos aqui do estádio Castanheirão e Miracema, daqui a pouco Tocantins e Tocantinópolis, é jogo da fase de semifinais, a partida como eu falei que seria realizada ontem, foi remarcada para hoje. Hoje o gramado já está praticamente seco, alguns pontos ainda ali com um pouco de água, um pouco de lama, mas bem melhor do que estava ontem, nas condições hoje, não 100% perfeitas, mas em boas condições para a realização do jogo, essa primeira semifinal, esses primeiros 90 minutos, desse duelo de 180 entre o TEC, o Tocantins Esporte Clube e o TEC, o Tocantinópolis Esporte Clube. Agora sim, vamos como Adhemar Costa traz um destaque do Tocantins, outro da equipe do Tocantinópolis, alô Adhemar, boa tarde. Boa tarde, Gilmar, boa tarde amigos que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube Esporte Mais TV, pelo Facebook e daqui a pouco também pela TV Assembleia. Pois é, a equipe do Tocantins, mandante do jogo, vem aí com o meu campo reforçado, inclusive o João Grilo, jogando um pouco mais ali no meu campo para ajudar a sua equipe. E alguns jogadores contratados vão ficar como reforços no banco de reservas. Pelo lado do Tocantinópolis, depois de muito tempo, o excelente ala direita Marcinho está voltando ao time do Tocantinópolis, que depois de duas partidas jogando com a equipe alternativa, porque já estava classificado para essa fase semifinal, aparece agora com a sua equipe principal para esse primeiro jogo da semifinal, contra o Tocantins daqui a pouco, aqui no Castanheirão, em Miracema, Gilmar Santos. Muito bom. As duas equipes continuam aquele trabalho de aquecimento, daqui a pouco mais de dez minutos, né? A bola vai rolar aqui em Miracema, no estádio Castanheirão, para Tocantins e Tocantinópolis. Lembrando que na semana, no fim de semana, na semana que vem, na verdade, o jogo é no domingo, né? O primeiro dia da outra semana, na cidade de Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Às três e meia da tarde, aí teremos Tocantinópolis e Tocantins, o jogo de volta e a definição de um classificado. Na outra semifinal, no último sábado, empate um a um para a capital e Bela Vista. O jogo de volta é no próximo sábado, em Angico, também três e meia da tarde. São os duelos aí das semifinais do campeonato tocantinense. Dois avançam, dois vão para a Copa do Brasil, os dois vão decidir o título, vão para a Copa do Brasil do ano que vem, Copa Verde, Campeonato Brasileiro da Série D, as principais competições que o Tocantins tem direito, né? De disputar na temporada dois mil e vinte e quatro, nos campeonatos aí promovidos, realizados pela Confederação Brasileira de Futebol. Aqui, a bola vai rolar quatro da tarde, Tocantins continua batendo bola, a equipe do Tocantinópolis também continua no aquecimento. Portanto, lembrando que eles se enfrentaram, né? Na fase de classificação, o jogo foi no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, goleada do Tocantinópolis por seis a zero, dois gols do Everson Bilal, dois gols do Thiago Bagagem e dois do Joel. Os três estarão em campo daqui a pouquinho para tentar ajudar o Tocantinópolis a conquistar mais uma vitória. Claro, do outro lado, o time do Tocantins tentando fazer o resultado em casa, tentando fazer a lição de casa para buscar um empate, né? No jogo da volta, para sair daqui classificado e chegar à Copa do Brasil pela primeira vez. O Tocantins que busca uma inédita participação nas competições nacionais, principalmente na Copa do Brasil, já que brasileiro e também na Copa Verde ele já participou antes, né? E o Tocantinópolis buscando aí mais um calendário cheio no ano que vem. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos então, em definitivo, aqui do Estádio Castanheirão, no YouTube, também no Facebook e também na TV Assembleia. Voltamos daqui a pouquinho. Campeonato Estadual 2023 é no Esporte Mais TV. Campeonato Estadual 2023 Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria, verduras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira, e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Cumpadre Gonçalves, na 208, sumo. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. He, hei! Alô, você ligado no futebol, galera da TV Assembleia, seja bem-vindo à nossa transmissão. A partir de agora também, estamos juntos na TV Assembleia, em Palmas, em Araguaína, em Gurupi, em todo o estado do Tocantins. No Facebook da Unitins FM e também no YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV, estádio Castanheirão, Miracema. Bola rola daqui a pouquinho para Tocantins e Tocantinópolis. É jogo das semifinais, primeira partida, jogo de volta no próximo domingo no estádio Ribeirão, no estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis, no norte do estado do Tocantins. Vamos escalar as equipes aqui no estádio Castanheirão, em Miracema. A equipe da casa, o time do Tocantins Esporte Clube. A equipe treinada pelo Vicelmo Rodrigues vai começar o jogo com Neto no gol número um. Dois para Pedro Lucas, é o lateral pela direita, no miolo de zaga. Três para Raio, quatro Luiz Henrique. Na lateral esquerda, Van tem a meia dúzia. Meio campo para cinco, Gaúcho. Oito, Canon. Número sete, PC. Teoricamente, aí são três volantes. João Grilo tem a número dez. Nove para Guerreiro. Onze, Marinho. Essa equipe escolhida pelo Vicelmo Rodrigues para começar o jogo aqui no estádio Castanheirão. Lembrando que o Tocantins vem de uma vitória. Dois a zero sobre o Gurupi na última rodada da fase de classificação. Foi naquele jogo em Gurupi, no estádio Rezendão, que a equipe do Tocantins confirmou a classificação para a fase de semifinais. Terminou em quarto lugar. Do outro lado, a equipe do Tocantinópolis, que tenta chegar à quinta final consecutiva. A equipe escolhida pelo Jairo Nascimento tem Anderson Luiz no gol número doze. Dois, Marcinho. Enfim, vai fazer a estreia dele no campeonato deste ano. Marcinho que vem de um longo período aí se recuperando de contusão. Três para Marcos Arthur. Número quatro, Marconde. Não atuou na última partida. Foi poupado. Meia dúzia para Chico Bala. Duas partidas fora do time. O time está de volta hoje o capitão e lateral esquerdo, Chico Bala, no meio campo. Cinco para Chaves. Oito, Thiago Bagagem. Sete para Andrezinho. É outro que retorna. Dez, Iutinho. Cumpriu suspensão na última partida diante do capital no empate em um a um no estádio. Newton Santos também está voltando. Joel é outro que retorna também. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Tem a nove. Onze para Everson. Esse é o time escolhido pelo Jairo Nascimento para começar a partida aqui em Miracema, no estádio Castanheirão. A equipe de arbitragem, o time de arbitragem para esse jogo, também já escalado aí pela comissão estadual de arbitragem comandada pelo Adriano de Carvalho. O árbitro principal do jogo hoje, Dagoberto Silva Modesto. Samuel Smith é o primeiro assistente. O segundo assistente é o Claudino Cavalcante. E o quarto árbitro é o Davi Almeida. Esse é o quarteto, né, para comandar o jogo aqui, essa primeira partida entre Tocantins e Tocantinópolis, aqui no estádio Castanheirão, em Miracema, do Tocantins. Ademar Costa, que podemos esperar, Ademar, desse duelo que teve o Tocantinópolis como primeiro colocado, fez 15 pontos na fase de classificação, terminou invicto, né, o time de Tocantinópolis. E o Tocantins, que teve problemas, perdeu pontos, mas ganhou quatro partidas, né, na fase de classificação. O time do Tocantins que obteve, Ademar, para você ter uma ideia, o mesmo número de vitórias, né, do Tocantinópolis. Foram quatro, quatro vitórias para cada um na fase de classificação. É bem verdade que o Tocantins não conquistou ponto empatando, né. As outras três partidas ele perdeu, o Tocantinópolis teve três empates às campanhas dos dois times. Mas para hoje, Ademar, outro campeonato, como dizem, o Tocantins vem com reforços. Tocantinópolis também time completo hoje, né, para essa primeira partida da semifinal, hein, Ademar? Pois é, meu caro Gilmar Santos, amigos da TV Assembleia, amigos aí do canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins. A equipe do Tocantins jogando em casa, é claro que vai fazer de tudo para garantir uma vitória aqui e depois buscar a sua classificação lá no Ribeirão no próximo domingo. Agora, o técnico Vicel, depois que assumiu a direção técnica do Tocantins, perdeu aqui, é claro, e depois acabou vencendo fora de casa, o grupinho garantindo, assim, a sua classificação para esta fase. Ele vem aí com o meio de campo bastante forte, a equipe do Vicel. Talvez por isso, porque conheça bem aí o time do Tocantinópolis, então está procurando, procurando fazer uma marcação forte, principalmente no seu meio campo, onde ele traz aí, por exemplo, praticamente três cabeças de alho, o Gaúcho, o Canon e o PC. E além do João Grilo, que é lateral, né, que hoje vai atuar também no meio campo, certamente para ajudar, vigiar alguém, quem sabe, né, essas descidas rápidas que o Tocantinópolis tem, principalmente com o Everson Vilão, entendeu? Então deve ser uma preocupação com esse jogador, por isso que o Vicel está trazendo esse meio campo fortíssimo. Vai jogar no gramado, e eu quero aqui parabenizar até o pessoal, tanto do Tocantinópolis, como do Tocantins, o pessoal da federação, que acertou, é, embora com alguns, prejudicando em algumas áreas, né, mas acertou em transferir o jogo de ontem para hoje. Porque hoje o campo está em perfeitas condições de jogo, ainda tem uma poça d'água por ali, mas faz um sol forte hoje aqui em Miracema, então, claro que a coisa vai ser diferente. É, o adiamento do jogo de ontem para hoje, é, complicou até a própria torcida do Tocantinópolis, que estava vindo de ônibus, teve que ir direto para Palmas, dormir lá, ficar lá onde estava já a delegação, para depois retornar aqui para Miracema para ver esse jogo. Mas do lado do Tocantins, é jogando em casa, né, aproveitar onde está acostumado treinar, se bem que o Tocantins tem jogado, parece que fora, pelo menos jogou na última partida, fora melhor do que aqui, é esperar para ver o que vai acontecer. Já o Tocantinópolis, depois de várias partidas sem vencer, meia dúzia, tanto pelo campeonato, quanto por competições nacionais, como Copa Verde e Copa do Brasil, né, então vem aí com a hoje com força máxima, inclusive com o ala direita, Marcinho, que é excelente jogador, é um ala que apoia bastante, bate forte para gol, e isso vai ajudar muito a equipe, o seu retorno com certeza. Voltando também o capitão Chico Bala, que ficou fora aí por algumas partidas, o Joel está de volta, como você disse, e o Tinho também, que cumpriram suspensão automática, e o Andrezinho por contusão, Thiago contusão, entendeu? Então hoje vem completo, depois de fazer duas partidas pelo Tocantinense, porque já estava classificado com sua equipe considerada mista, o Tocantinópolis hoje vem completo para esse jogo, mas uma coisa já vem preocupando o time do Tocantinópolis, porque já há seis jogos que não vence, é bem verdade que para o Tocantinense não trouxe resultado negativo, esse negócio de empatar com a União, empatar também com o Capital, não trouxe nenhuma coisa de negativo para o time do Tocantinópolis, porque já estava classificado, mas trouxe resultados negativos na Copa Verde e na Copa do Brasil, porque não conseguiu avançar. Mas quem sabe, hoje mesmo jogando fora de casa, com a equipe completa, teve um pouco mais de tempo para treinar, aí o seu técnico Jair Nascimento, a modificar alguma coisa em termos de esquema tático, porque agora é outro campeonato, agora é tudo ou nada. Normalmente, como é tiro curto agora, só duas partidas, uma aqui e outra lá, então quem é considerado inferior acaba se igualando à equipe superior. Quando é um campeonato longo, não pontos corridos, aquele melhor, chega em primeiro e assim, coisa e tal. Mas quando é em fase de classificação, aí as coisas se igualam, se igualam e aí a equipe tem que aproveitar a oportunidade, tem que ser inteligente para isso, é uma grande equipe, tem tudo para um grande clube de futebol, que é o Tocantinópolis, viajou com antecedência para Palmas, para descansar, já descansou mais um dia, o dia de ontem, veio para cá hoje, então não tem desculpa. Se tiver alguma desculpazinha, seria com relação ao gramado. Não está tão ruim assim, se não chover, vai dar para fazer uma boa partida de futebol, com certeza. O gramado está enxuto, tem mais uma poçazinha, mas pouca coisa que não vai atrapalhar em nada. E é esperar para ver quem tem mais bala na agulha, realmente, para conquistar essa vitória, hoje à tarde, aqui no estádio Castanheirão. Eu volto a dizer mais uma vez, que a medida foi acertada, pelo menos por enquanto, o céu está limpo, o céu está limpo, não tem nenhuma nuvem aí, pelo menos por enquanto, dizendo que vai chover, e tomara que continue assim. A torcida do Tocantinópolis, como parece, trazendo a sua bandeira, do lado do Tocantins, pouca gente ainda chegou para essa partida, é esperar o que vai acontecer. Um arbitragem tranquilo, acredito que sim, o Dagoberto tem apitado bem nos jogos que tem trabalhado, Samuel Smith não precisa falar que todo mundo sabe da sua qualidade como assistente, o mesmo acontecendo com o Claudino Martins. Então, entrando a equipe do Tocantinópolis, daqui a pouco entra também a equipe do Tocantins, aqui no Castanheirão, justamente para essa partida. Quando agora o time do Tocantinópolis está entrando, e vai realmente querer cumprimentar a sua torcida, vejamos se dá para a gente ouvir alguém, é da equipe do Tocantinópolis por aqui, aqui o André, André, vamos ver se eu consigo ouvir aqui o André, André, aqui o André voltando a equipe, e aí, como é que é, nessa volta, tudo bem? Ah, está tudo bem, graças a Deus, tive uma semana para me recuperar, e graças a Deus estou recuperado, podendo ajudar a minha equipe na semifinal, é importantíssimo. Hoje o Camargo está bem melhor do que ontem, nós estivemos aqui ontem, então acertaram os dirigentes para passar o jogo para hoje, né? Com certeza, ontem não tinha a menor possibilidade de ter jogo, hoje está melhor, está sequinho, espero que a gente possa fazer uma boa partida hoje. O problema de dar para seis partidas sem vencer, preocupa alguma coisa? Não, jamais, jamais, a gente sabe que do outro lado tem adversários também qualificados, mas a gente está trabalhando firme, e que se Deus quiser, hoje a gente possa ir com a vitória. Aí o grande André falando aqui para os amigos da TV Assembleia, e também canal do YouTube Esporte Mais TV. Vejamos, mas agora parece que o pessoal do Tocantins vai ali para as fotos, né, para a foto, os objetivos, estamos esperando o Tocantins, Tocantins do time da casa, né, demorou um pouco a chegar, vamos ver por aqui, vamos ver o Joel, está de volta, Joel, acabou, Joel voltando, voltando ao time, depois ficar duas partidas fora por cartão amarelo, né? Não, com certeza, aproveitei essa semana para descansar, para analisar o que eu estava errando, o que eu estava acertando, agora focar no jogo, consegui a vitória aqui. O Joel está cobrando, porque já tem seis jogos, o Tocantins do time não vence, é hoje? É, não, mas a gente não está perdendo também, né, a gente está empatando, mas hoje a gente acertou durante a semana que tinha que ir na finalização lá na frente, no último terço, como caprichador para fazer os gols e conseguir a vitória. Boa sorte. Valeu. Está aí o comandante de ataque, Joel, vai agora para as fotos, né, entrando o time do Tocantins, deixa eu ver por aqui quem, ah, o João Grilo, quero saber do João Grilo, qual é essa dele ali. João Grilo, vamos ver o João Grilo. E aí, grande João Grilo, vamos virar aqui de frente, nós estamos na TV Assembleia, no canal do YouTube Esporte Mais TV, tudo bem? Tudo bem. E essa de, com a 10 aí, que negócio é isso? E essa da 10 aí? Sou um treinador aí, a gente está aqui para jogar, depende de qualquer coisa. Você vai jogar mais pelo meio ou vai para a lateral mesmo? Pela ponta. Pela ponta? Pela ponta, aham. Vai ser ponteiro hoje? É, hoje ponteiro. Aquele ponteiro que passa mesmo? É isso aí, é. Daí o João Grilo, fala pouco porque joga muito, né, quem joga muito tem que falar pouco, né? Vamos conversar aqui com o número 9, então, Guerreiro. Vem cá, Guerreiro, faz favor. Ah, está pronto aí, professor? Desculpa, desculpa. Guerreiro, boa sorte. Muito obrigado, estamos aí. Está aí. Estou atrapalhando já aqui o Dagoberto. Vamos conversar a partida. Fim de papo no gramado. Vem aí, Gilmar Santos. Quase tudo pronto aqui no estádio Castanheirão e Miracema. O Ademar recebeu ali o cartão da cor da camisa dele, não é? Por enquanto. Mas poderia ter sido o cartão da cor da camisa do Dagoberto Modesto. As duas equipes ainda pousando ali para fotografias. Vamos já já para o começo do jogo, então, aqui em Miracema. O jogo que, para você que está chegando agora, né? Agradecer a toda a galera pela grande audiência no YouTube, no Facebook e também pela TV Assembleia. Muita gente conosco, muita gente acompanhando. Muito obrigado a todos aí pela grande audiência da nossa transmissão aqui de Miracema. Só para quem está na dúvida, muita discussão, inclusive, aqui no nosso chat, né? As pessoas perguntando por que o jogo não foi ontem. Na verdade, é que choveu bastante em Miracema na quinta. Aqui em Miracema, né? Na quinta, na sexta. Choveu ontem também, sábado. Aliás, anteontem, né? No sábado. Ontem, no domingo também choveu um pouco pela manhã. E aí, então, a federação achou por bem. E atendendo, inclusive, ao pedido das equipes, né? Da direção do Tocantins e também do Tocantinópolis. Resolveu transferir o jogo para hoje. E como já disse o Adhemar, acertou a federação. Acertou também o Tocantins. Acertou o Tocantinópolis. O pessoal que teve a atitude, né? De transferir o jogo para hoje. Hoje o gramado está legal. Como eu disse, não está 100%, mas está legal para a prática do futebol. Faz sol aqui em Miracema. Uma tarde bonita para a prática do futebol. Você vai vendo aí a concentração dos jogadores do Tocantinópolis. Todos ali de frente para o sol, de cara para o sol. Aqui a saída é para o time da casa. Para o Tocantins autoriza o árbitro. A bola está rolando aqui no primeiro tempo em Miracema, no estádio Castanheirão. Vamos para Tocantins e Tocantinópolis. Já a tentativa da primeira descida ali do Tocantinópolis. A bola para o Andrezinho. Andrezinho domina. Bola para o Chico Bala. Vai para o fundo, para o cruzamento. Jogo para a área. É, Everson. Gol! Do Tocantinópolis. Everson. Everson na rede. No cruzamento do Chico Bala na jogada com o Andrezinho pela esquerda. O Everson vai para comemorar enquanto você vai vendo aí na repetição. Perfeito cruzamento do Chico Bala na cabeça do Everson. O goleiro Neto ainda soltou. Ela foi para a rede. É o primeiro do jogo com 30 segundos de partida aqui no estádio. Castanheirão e Miracema. Everson. Quarto gol dele no campeonato. Empata com o Tonilove na briga pela artilharia. O Tonilove do capital. Um para o Tocantinópolis. Zero para o Tocantins e Miracema. Primeira jogada de ataque. Primeiro lance de ataque. 1x0 para o Tocantinópolis, Ademar. Grande jogada pela esquerda do Andrezinho. Tocou para o Chico Bala. Ele levantou lá do outro lado. Lá na grande área. E chegou então o Everson Bilal de cabeça para fazer o primeiro gol do jogo. Zero para o Tocantins. Um para o Tocantinópolis. 1x0 para o Tocantinópolis. Gol do Everson Bilal. Aqui prepara o Pedro Lucas a batida da falta. Faz a inversão de bola. Tocou lá do outro lado. Vem o Tocantins. Vem na área. Afasta. Tira de lá o Marcondi. A bola vai sobrar para ele lá no rebote. Aí limpa a jogada. Puxa para a canhota. Bate na bola. Joga lá na metade do campo. Chega tirando o Pedro Lucas. Bate na bola. Joga para a linha lateral. A posse de bola é para a equipe do Tocantinópolis. Está marcando o árbitro. E se o Tocantins no jogo passado fez um gol com 20 segundos lá em Gurupi. Hoje toma o gol com 30 segundos. É o futebol, né? Esse é o futebol. Tem lateral o time do Tocantinópolis para bater lá pela direita. Marcinho vai chegando aí lentamente. Depois de um longo período inativo. O Marcinho tratando uma contusão. Está de volta o Camisa 2. O jogador que fez muito sucesso com a camisa do Tocantinópolis. Duas últimas temporadas. Marcos André. Aí ele vira o jogo. A bola vai chegar aqui no Chico Bala. Não chegou primeiro do que ele. O João Grilo. A bola cai no meio. Passa ali pelo Gaúcho. Vem aqui na direita. Vem para o Pedro Lucas. Tenta enfiada de bola. Jogou lá na frente. É o time do Tocantins tentando achar ali o espaço. Tentando atacar o Tocantinópolis. Com três minutos de jogo. Chegando a três. Agora na primeira etapa. Um a zero. O Tocantinópolis vai ganhando. Gaúcho. Toca na bola. Deixa no meio. Ela passa ali pelo Camisa 7 que é o PC. O PC tenta enfiada de bola. Chega cortando lá. A equipe do Tocantinópolis com o Marcos André. Bola no meio. E o Tinho tenta de primeira. Buscava a jogada lá com o Everson. Chega para tirar o Luiz Henrique. Aí o Tocantinópolis responde. Canon vai cortar ali de qualquer maneira. Cortou estranho o Canon. Vai chegar o jogador da equipe do Tocantins para tocar lá para o goleiro Neto. Foi o zagueiro que chegou lá. O raio. Chegou tocando de cabeça e o Neto sai jogando com ele. João Grilo. Bota na frente o Grilo. É rápido o João Grilo. Lateral de origem. Hoje vai atuando aí. Ele falou para o Adhemar que ia atuar como ponta pelo lado direito. Mas está muito mais centralizado ali o João Grilo. Aí a bola do Everson. Para o Iutinho. Falta nele. Iutinho está retornando de suspensão. Na tabela lá com o Everson. Ele acabou sofrendo a falta. Está caído lá o Iutinho. Camisa 10. Veja novamente como ele recebeu de volta lá a bola do Everson. E acabou sendo derrubado lá pelo PC. Aí o Tocantinópolis bate a falta. Bola virada do Chaves. Ela vem aqui na esquerda. Vem no Chico Bala. Chico Bala ficou dois jogos aí sem atuar. Tratando uma contusão. Ele não enfrentou o Bela Vista. E nem a equipe do Capital na última rodada da fase de classificação. Foram dois jogos aí que o Chico Bala esteve fora do time. Aí a bola tocada lá na frente. Vai chegando lá para o Iutinho. Vai para cima do marcador. Falta. Falta. Falta está marcando o árbitro. Falta do Marinho no Iutinho. Marinho volta para ajudar lá na marcação. Marinho fez um dos gols do Tocantins no campeonato estadual. Aliás o Tocantins que marcou quatro gols no campeonato. Um do Marinho. Um do Renatinho. Um do João Grilo. E um do Guerreiro. Três deles estão em campo. Marinho, João Grilo e Guerreiro. Foram dois gols que o Tocantins marcou aqui no estádio Castanheirão. E dois em Gurupi na última rodada. Quatro gols apenas no campeonato. Em seis jogos disputados o time aqui de Viracema. Vai bater o Thiago Bagagem. Para o levantamento lá na área. Sempre um lance de perigo. A bola parada. Levantou. Subiu o Luiz Henrique. Cortou. Voltou no Everson. Driblou. Tocou para o Chico Bala. Vai para o cruzamento. Jogou bola lá na área. Afasta. Tira de novo o Luiz Henrique. Vai chegar o Everson. Chega. Divide. Melhor para o PC. E aí foi puxado lá o PC. Puxado pelo Chaves. Andrezinho chegou. Carimbou lá o PC. O árbitro dá falta. O Dagoberto Modesto. Próximo do lance. Aponta a falta. Favorecendo a equipe do Tocantins no campo de defesa. Caminhando para cinco, seis minutos aqui no primeiro tempo. 1 a 0 Tocantinópolis. Gol do Everson de cabeça. Bagagem chega dividindo. Volta o rebote lá para o Iutinho. Everson. Adiantou um pouco o Everson. Iutinho. Tenta a devolução. Everson. Marcinho passa. Pode ser uma boa jogada. Marcinho para a área. Bateu com desvio, não. Ele errou mesmo o cruzamento. E a bola acabou saindo. Indo embora lá para a linha de fundo. Aposta de bola. É o tiro de meta lá para o Neto fazer a cobrança para a equipe do Tocantins. Passamos de seis minutos, Ademar. Primeiro tempo. 1 a 0 Tocantinópolis. Fez um gol com 30 segundos, Ademar. É, e esse gol deu uma tranquilidade para o Tocantinópolis. Que está voltando para marcar em seu campo de defesa. E saindo na boa, no contra-ataque. Para tentar, quem sabe, o segundo gol. Ao passo que o Tocantins não consegue se acertar. Olha aí o Tocantinópolis. Olha o Everson. Invadiu. Bateu, bateu prensado. Chega com ele o Canon. Trava, bota a bola para fora. Ele buscava o canto esquerdo. Recebeu com liberdade. A posição dele era boa. E aí, quando ele arrematou para o gol, o Canon chegou. Esticou a perna. Ela bateu na perna lá do Canon. Foi para a linha de fundo. Aposta de bola para o time do Tocantinópolis. Lá pela direita. Está marcando o árbitro. Esse canteio. Que o Thiago Bagagem vai cobrar. Prepara lá o Bagagem. Prepara o cruzamento na área. Tocantinópolis de Verde manda seis jogadores lá para a área. Os grandalhões estão lá. Chico Bala está na entrada da área ali. Os zagueiros estão lá. Os dois zagueiros. Marconde. O Marcos Arthur. O Joel, que é grande também. O Andrezinho. Vem a bola. Vem cruzamento. Bola levantada. O toque para fora. Andrezinho meteu a cabeça na bola. Ali quase na marca do pênalti. Veja de novo aí na cobrança do Thiago Bagagem. O Andrezinho teve liberdade. Mas aí cabeceou por cima do gol lá do Neto. Mais um lance de perigo. A equipe do Tocantinópolis proporciona ao torcedor. Aliás, o torcedor do Tocantinópolis que veio aqui ao estádio Castanheirão. Galera, veio ontem, né? Aliás, veio para o jogo ontem. Como não teve jogo ontem, o pessoal ficou para hoje, né? E faz um barulho legal aqui a torcida do Tocantinópolis aqui no Castanheirão nessa tarde de segunda-feira. Dia 20, né? 20 de março de 2023. Estamos na TV Assembleia, no YouTube do canal da Equipe Esporte Mais TV, no Facebook da Rádio Nitins FM. Com as imagens do Carlinhos, do Deusimar Bispo, na direção de imagens do Orlando Tavares. Comentários e reportagens do Ademar Costa. 1 a 0, Tocantinópolis. Falta. Falta em cima do Marinho. Ele mesmo cobra. Aí faz a abertura. A bola lá do lado esquerdo. O Marinho já passou, já se mandou. A bola vem na área. O Marconde chega tirando. Toca para o Everson. Se mandou. E o Tinho seria para ele a bola. Ela ficou para o Canon. O Canon toca para trás. A bola foi pingando. Lá quase complica a vida do goleiro Neto. Ele consegue tirar. Bagagem. Toca de cabeça para o Joel. Falta nele. Falta no Joel. Falta do Gaúcho no Joel. E o time do Tocantins, Ademar, praticamente com três zagueiros ali. O Canon faz como se fosse um terceiro zagueiro ali centralizado. Com o Raio aberto pela direita e o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. E o detalhe é que o time do Tocantinópolis, ele volta todo mundo e ataca todo mundo. Está de bloco. Como diria o nosso grande bugrão, o treinador. Então, quando volta o Tocantinópolis, volta todo mundo. Quando ataca, vai todo mundo. Por isso a preocupação do Tocantins. Quem sabe jogar ali com três zagueiros e mais três jogadores ali no meu campo e tal. Para tentar impedir essa chegada do Tocantinópolis. Que está chegando com mais vantagem e com mais facilidade ao gol do que o adversário. Que é o Tocantins, que vai perdendo por uma zera. Vai bater ali o Chico Bala, está na bola. O Bagagem também. O Bala bate com a esquerda e o Bagagem com a direita. Vamos ver quem cobra. É de longe, né, a falta. Só um na barreira. É o Thiago Bagagem. Ele pega forte. Bateu por cima do gol. Bateu por cima da meta lá do Neto. A bola vai embora. Vai para a linha de fundo. Agradecer a galera que está conosco no YouTube. Passando aqui de mil e duzentas pessoas, né, em tempo real aqui no YouTube. Muito obrigado a todos pela audiência. Galera que está participando no nosso chat também. Você que está conosco na TV Assembleia. Muito obrigado pela audiência. Campeonato Estadual, estádio Castanheirão, Miracema. Primeira partida, semifinal. Campeonato de 2023. 1x0, Tocantinópolis vai ganhando. O gol foi do Everson com 30 segundos de jogo. No primeiro ataque. Aí o lançamento feito. Está marcado o impedimento lá do van. Lateral esquerdo. Aponta aqui o Claudino Cavalcante. Confirma o Dagoberto Modesto. A dupla que veio de Gurupi, né? Aliás, o quarteto de arbitragem. Dois vieram de Gurupi. O Dagoberto e o Claudino. E dois vieram de Araguaína. Da região norte, não é? O Samuel Smith e o Davi Almeida. É, marcaram o encontro aqui no centro, né? Aliás, eu conversei com o Dagoberto e com o Claudino, né? Antes do jogo. Só vê esse ataque. Bola lá para o João Grilo. Tira o Marconde. Sai jogando, deixa para Iltinho. Tenta o drible. Perdeu a bola. Ela fica para o Marinho. Olha lá para a área. O PC está lá na posição de centroavante. Aí tenta a tabela. A bola fica para o João Grilo. Bateu para o gol. A bola passa à direita lá do Anderson Luiz. Vai embora. Lança perigoso lá do João Grilo. Veja que ele dominou na entrada da área. Veja aí no replay. Bateu. Bateu bem na bola. Se vai no gol, se vai no canto direito lá, complicaria muito a vida do Anderson Luiz. A bola que acabou saindo, indo para a linha de fundo. E o Dagoberto está preocupado com alguma coisa lá no banco de reservas do Tocantinópolis. Ele vai lá novamente. Há pouco ele foi lá, chamou a atenção de alguém lá do banco. E agora ele vai lá novamente. E agora tem cartão amarelo. Cartão amarelo parece para o goleiro reserva. É bom até o Adhemar checar isso daqui a pouco. Mas me pareceu lá para o Ian, o zagueiro reserva. É que ele saiu lá do banco de reservas. E foi, caminhou ali para a linha de fundo. Alguma coisa nesse sentido aí então. O Ian sem jogar. Punido com o amarelo. Goleiro número 1 do Tocantinópolis. Tem a camisa 1. Já que o Anderson Luiz joga com a camisa 12. É bola para o Tocantinópolis. Lá pela direita está marcando o árbitro. Vai chegando lá o Marcinho. Veja ele aí para fazer a batida do lateral. E o Tinho. Marcinho. Outra vez e o Tinho. Lembrando que o Tocantinópolis já teve aí três laterais do lado direito. O Da Silva, que foi o que mais atuou. O Neguete atuou em algumas partidas também. Inclusive no último jogo. Diante da equipe do Capital no estádio Newton Santos. E agora o Marcinho aparece como titular. Na teoria, o Marcinho é o titular. E aí o Neguete e o Da Silva vão brigar pela posição aí. Pela segunda posição, digamos assim. Bola tocada lá para o time do Tocantins. Ela passa lá pelo Guerreiro. O Guerreiro fica caído lá. Tomou o toco lá, sofreu a falta. O árbitro marca. Favorece o time do Tocantins. Vai trabalhar aqui o time do Tocantinópolis. E a bola para o Andrezinho. Lá do esquerdo do campo, o Andrezinho domina. Fica pedindo a falta. O árbitro vai mandar seguir. Ele fica caído lá o Andrezinho. Fica caído lá. O Andrezinho fica caído. A bola chega para o João Grilo. Lá do direito, lá do João Grilo. Para o cruzamento, jogou para fora o João Grilo. O Andrezinho continua caído lá. E o João Grilo jogou essa bola para fora. Tivemos aí um pique na energia elétrica, não é? Mas está tranquilo. Estamos de volta aqui do estádio Castanheirão, em Miracema. Pois é, e eu pensava que era só o retorno. Não foi a energia que deixou a gente na mão, mas estamos de volta, né? O Andrezinho fica caído lá. O árbitro vai lá perguntar aquela pergunta de praxe, né? Se ele vai precisar do atendimento. Bem, Gilmar, então vamos aproveitar para abraçar os nossos amigos lá da TV Assembleia. O presidente da TV Assembleia, o Amélio Caires, curtindo a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência. O diretor-geral, o Eris Fran de Souza, a Vanja Nóbrega e o Roger Gregório da Comunicação. Muito obrigado a todos pela audiência aqui na nossa transmissão diretamente de Miracema, com um para o Tocantinópolis, zero para o Tocantins, pela fase semifinal do Tocantinense da primeira divisão. Tivemos, portanto, um pique na energia aqui no estádio Castanheirão, mas está tudo bem. Já estamos de volta, então, agora aqui do estádio Castanheirão. Tivemos amarelo ali para o Marcondi, o lateral, aliás, o zagueiro da equipe do Tocantinópolis. Amarelo para o Marcondi, tivemos amarelo para o Iana, aquele outro lance. Vem o Andrezinho, puxou para o meio, levou para a direita, bateu, bateu por cima do gol. Ela passa por cima da meta lá do Neto. Vamos passando de 20 minutos de jogo aqui no estádio Castanheirão, em Miracema. Mais uma vez tivemos aí o problema com a energia. Vamos nós, vamos tocando. Vamos tocando aqui, estamos na primeira etapa, no primeiro tempo de jogo. 1 a 0, Tocantinópolis vai ganhando o jogo. Vai ter o lateral lá, o time verde, para fazer a cobrança. Bola batida chega lá no Iutinho. Ele tenta de cabeça, chega, briga pela bola. Vem o toque, a bola vai embora, vai para a linha de lado. Lateral batido, bola para o Iutinho. Aí toca para trás. Chega a bola no Marcinho, puxa para o meio, chegou trombando, manda seguir o árbitro. 21 minutos e 50 de jogo. É o primeiro tempo aqui no Castanheirão, em Miracema. Tentativa lá do Chico Bala. A bola acabou saindo, indo embora. Tem um jogador do Tocantinópolis caído lá, é exatamente o Marcinho, né, que está caído lá. Lateral da camisa 2, da equipe verde. Vai se levantando lá o Marcinho. Enquanto você vai vendo a imagem aí do jogador do Tocantins, que vai bater ali o lateral, é o Pedro Lucas. Tenta lá na frente. Ela vai sobrar aqui para o Marconde. Aí o zagueiro faz uma graça, faz o drible. Ganha do Guerreiro. Toca lá na frente, toca errado. Canon recupera a bola. Leva o Canon. Bola chegando lá para o Guerreiro. Centroavante tenta, passa a bola lá para o lado esquerdo, ela chega para o Van. Lateral domina. Para o cruzamento, jogou para a área. João Grilo subiu, subiu com ele o Marconde para tirar. Aí o Eberson tenta ajeitar de cabeça, a bola volta para o Van. Ali na entrada da área, PC domina. Toca mais atrás para o Gaúcho. Ameaçou o tiro dali o Gaúcho. Tirou o Marcos André. Tiago Bagagem tenta tirar. Volta a bola para o PC. Vai bater dali o PC. Bateu, a bola passa, passa a direita lá do Anderson Luiz. Vai embora, vai para a linha de fundo. É tiro de meta, reposição de bola para a equipe do Tocantinópolis fazer a cobrança. Estamos no primeiro tempo de jogo. Aqui no estádio Castanheirão e Miracema. Placar de 1 a 0 para o Tocantinópolis. Gol foi do Eberson. Logo aos 30 segundos. Aí o Anderson Luiz batendo o tiro de meta. Jogando lá para frente. Gaúcho tenta tirar. Bagagem. No meio. Boa bola para o Eberson. Invadiu, pintou mais um Eberson. Andrezinho. Um atrapalhou o outro. E aí já está marcado o impedimento. Um atrapalhou o outro. A impressão que eu tive é que a posição do Eberson era boa. O Andrezinho se intrometeu lá na jogada. O assistente, o Samuel Smith, marcou o impedimento. O árbitro confirma. Quase o segundo do Tocantinópolis no jogo. Quase o segundo do Eberson. Pedro Lucas. Boa enfiada de bola para o João Grilo. Já saiu da área. É o João Grilo. É o Marinho que está por ali. Marinho para o levantamento. Jogou lá para a área. Subiu. Tirou. Tirou de lá o Marcinho. Aí o levantamento feito. O Joel vai correr ali para brigar pela bola. Corre o Joel. O Cano cortou parcialmente. O Joel domina. Está marcado ali pelo Cano. Marcação individual. O Joel fica com a bola. O Cano toma dele. Falta. Falta do Joel no Cano. Está marcando o árbitro. Estamos no primeiro tempo de jogo aqui no estádio Castanheirão e Miracema. 1 a 0. Tocantinópolis vai ganhando. Muito obrigado a galera que está conosco no YouTube. Também no Facebook da Rádio Unitins FM. Você que está conosco na TV Assembleia. Muito obrigado aí toda a galera pela participação. Pessoal do chat, né? Muitas participações aqui. No nosso chat nessa tarde de segunda-feira. PC. Domina lá o PC. Pro cruzamento. Jogou. Bola vem na direita. Pedro Lucas. Vai bater daí, Pedro? Bateu em cima do Chico Bala. Bola vai para fora. Vai para a linha de lado. Ademar Costa. 25 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. Tocantinópolis ganha o jogo, Ademar. Bateu em cima do Chico Bala. PC. Aí domina o PC. Aí bola levantada lá para a área. Subiu o Anderson Luiz para ficar com a bola. Para dominar. Lá no alto. Ele defendeu para sair jogando. Aí a bola passa. Passa lá pelo Iutinho. Ele não consegue dar sequência. Chega cortando o Van. Bola fica lá para o Luiz Henrique. PC. É o Tocantins tocando a bola. Tentando achar o espaço. Chega Marcondi. Cortou parcialmente. Marcondi já foi amarelado no jogo. Tivemos amarelo também para o goleiro Iana. O goleiro reserva do Tocantinópolis. E a bola saiu. Foi para a linha lateral. Discussão ali do Chico Bala com o Claudino Cavalcante. O Pedro Lucas também chega para questionar lá o árbitro do jogo. O lateral está marcado. A bola é para o time verde. aqui no campo de defesa. Primeiro tempo de partida. 26 para 27 minutos. A bola demora um pouco ali para voltar. É arremesso lateral para o time do Tocantinópolis. O bala não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Na verdade ele deu a falta ali no campo de defesa. Esse tempo todo para a cobrança da falta. O Tocantinópolis bateu. A bola levantada. Tirou o van. Volta para o Thiago Bagar. Para o Marcinho. Marcinho na frente. Lá para o Everson. Leva o Everson. Chega com ele o marcador. Bola fora. Luiz Henrique chegou dividindo. Vai tomar o amarelo também. O Luiz Henrique. Zagueirão da equipe do Tocantins de Miracema. Amarelo para ele. Acabou atingindo lá o Everson. Punido com o amarelo também o Luiz Henrique. Mais um amarelado então no jogo. Prepara lá a batida da falta. O time do Tocantinópolis lá pela direita. Vai fazer a cobrança o Tocantinópolis. Demora lá um pouquinho para a batida. O que o árbitro está dando? Deu o arremesso lateral agora. Lateral para o Tocantins bater. Aí o PC dá um bico na bola. Joga para o alto. Subiu. Tirou de cabeça o Marcos. André. Volta a bola para o Andrezinho. Boa bola para o Everson. Dominou. Lá do direito. Buscou cruzamento. Jogou para a área. Tira de lá o zagueiro. Ela voltou para o Chico Bala. De novo na área. Canon tira de novo. Ela vai voltar aqui no Chico Bala. De cabeça. Tenta ajeitar. E o Tinho na entrada da área. Tocou para o Everson. A posição dele é boa. Domina a Everson. Vai passar o Eutinho para o Marcinho. Para o cruzamento. Luiz Henrique tira mais uma. Aí vai brigar o Marinho. O Marinho vai dominando lá pelo lado esquerdo. Aí toca na bola. Faz a abertura. Faz a distribuição lá para o Van. Aí o lateral desce. Lá pelo lado esquerdo. Quase 29 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. O Tocantinópolis ganha o jogo. Everson marcou logo no comecinho. No primeiro minuto. Aos 30 segundos. Bola vem no Chico Bala. Para o lançamento cumprido do Chico Bala. Canon vai correr ali. Canon é o cara que tem a responsabilidade de marcar. Lá o Joel. A bola caiu ali para o PC. O PC faz a abertura. Faz a distribuição lá na esquerda. A bola chegando lá para o Van. Domina o lateral. Vai para o fundo. Busca espaço para o cruzamento. Jogou para a área. Vem a cabeçada. O João Grilo. Subiu ali para a cabeçada. O João Grilo. Você observou que ele está usando ali uma. Uma faixa. Uma atadura na cabeça. Aqui ele teve um sangramento ali. Uma disputa de bola. Recebeu o atendimento. Lembrando que nesse momento nós estamos sem o placar aí na tela. Tivemos a queda de energia. E aí a nossa produção vai corrigir. Por isso daqui a pouquinho para o segundo tempo. Aguentando aqui na primeira etapa a si mesmo. Tivemos aí a queda de energia duas vezes aqui no estádio Castanheirão. Mas vamos nós. Estamos na TV Assembleia. Estamos no YouTube e no Facebook. Andrezinho. Domina aqui o Andrezinho. A bola cai ali para o Gaúcho. Ele domina no peito. Então você está sem o placar e sem o tempo aí de jogo. Estamos com 30 minutos agora. No primeiro tempo. Meia hora na primeira etapa. Van. Bateu. Jogou lá para a área. Chega dividindo. Ela volta lá. Volta para o Marconde. Boa distribuição para o Everson. Não consegue dominar o Everson. Ele ainda correu atrás da bola. Ela passou. Foi embora. Foi para a linha de fundo. Aposta de bola. É para o time do Tocantins. Está marcando lá o árbitro do jogo. Dagoberto Modesto. É o primeiro tempo de jogo aqui em Miracema do Tocantins. Nesse momento a parada técnica. O jogo então está parado aqui. Temos a parada técnica. Momento aí para a rapaziada. Os dois treinadores. O Jairo de um lado. Do lado do time verde do Tocantinópolis. E também o Vicelmo Rodrigues do lado da equipe do Tocantins. Do time azul. Tentar corrigir alguma coisa. Puxar a orelha do jogador. Dar algum tipo de instrução. Aí você vai. Vai conferindo. Primeiro tempo. 1 a 0. Vai ganhando o jogo. A equipe do Tocantinópolis. O Everson marcou logo no comecinho do jogo. Com 30 segundos de partida. Nesse momento a parada técnica. Portanto aqui no estádio Castanheirão. Lembrando que Tocantins e Tocantinópolis. Tocantinópolis e Tocantins vão jogar a volta. No próximo domingo no estádio Ribeirão. Em Tocantinópolis. Hoje é só o primeiro jogo. Só os primeiros 90 minutos. Dessa disputa de 180. Um deles vai para a final. Tocantinópolis vai ganhando o jogo. Ainda teremos aqui os minutos que restam no primeiro tempo. Mais 13 minutos e os acréscimos do Dagoberto Modesto. E aí teremos ainda a segunda etapa. Depois o jogo da volta. E aí vamos conhecer um classificado para enfrentar o Capital ou Bela Vista. Capital e Bela Vista que empataram no último sábado no estádio Nilton Santos em 1 a 1. O jogo de volta é sábado que vem na cidade de Angico. Rapaziada, vai voltando ali depois da parada técnica. Faz muito... Você vê como é o tempo, né? O futebol, o tempo aqui no Tocantins ontem choveu muito. Não teve condições de realizar a partida porque o gramado estava impraticável, né? Com muita água. Hoje, 30 minutos, o árbitro para o jogo para o tempo técnico. Faz muito calor ali para a rapaziada se hidratar. Para os treinadores aproveitarem também ali para as instruções. Uma coisa muda, né? Como o tempo... O clima muda de um dia para o outro, né? Bom, tem muita chuva, o jogo não foi realizado. Hoje, tivemos já parada técnica aqui no primeiro tempo e certamente vamos ter também na segunda etapa. Vamos para o reinício do jogo. 33 minutos. Vai bater o lateral lá o Van. Lateral da camisa meia dúzia do time do Tocantins. Tocantins vice-campeão em 94. Perdeu o título para a equipe do União de Araguaína. E o Tocantins depois perdeu também o vice-campeonato em dois... Perdeu o campeonato em 2016 para o Gurupi. Aí a bola tocada duas vezes, né? Chegou a decisão do campeonato o time do Tocantins de Miracema. Joel, toca para trás. Thiago Bagagem e o Tinho. Faz a distribuição boa. Bola na esquerda, chega para o Andrezinho. Levou para a esquerda, puxou para a direita, puxou de novo. Vai fazer o gol, bateu no canto. Gol do Tocantinópolis. Andrezinho, número 7, para fazer o gol, para botar a bola na rede. Andrezinho, bota na rede. Veja, veja novamente, veja no replay como ele puxou o zagueiro. Puxou o raio, depois puxou também lá o gaúcho. E aí com a perna direita, finalizou o canto esquerdo lá do goleiro. Neto para fazer o segundo, para ampliar o marcador. Para abrir 2x0 para o time verde. Andrezinho faz o gol, bota a bola na rede. Pé direito, canto esquerdo do goleiro. Dois para o Tocantinópolis. Zero para o Tocantins de Miracema. É, vai abrindo 2x0. Vai fazendo um grande resultado deste primeiro tempo de jogo aqui em Miracema, no estádio Castanheirão, o Tocantinópolis. Fez um gol logo no comecinho. E agora mais um. O segundo agora marcado pelo Andrezinho. Everson fez o primeiro. E o Andrezinho marca o segundo agora. E o detalhe, Dilma, aqui a equipe do Tocantinópolis, ela joga um pouco mais atrás e vai só na boa. E a equipe do Tocantinópolis não consegue sair da marcação do Tocantinópolis. Não consegue chegar lá com perfeição. Quando chega arremata mal. Aí arremata mal, não dá certo. Por isso, 2x0 Tocantinópolis aqui no Castanheirão. Aí a bola chega de novo lá para o Andrezinho. 35 agora. O gol foi aos 34. Vai trabalhar o time do Tocantinópolis com o Iltinho. Andrezinho, agora pela ponta direita. Pelo cruzamento, jogou para a área, afasta, tira de lá o raio. Voltou para o Bala. Gol! Do Tocantinópolis. Chico Bala, número meia dúzia. Ele comemora com o Everson. Faz uma graça, faz a dancinha. No ataque do time verde, 36 minutos. Olha que bomba pegou o Chico Bala de fora da área. Golaço do Bala, bola batendo a trave. Foi para o fundo da rede do Neto, canto direito. Aos 36, Chico Bala, camisa meia dúzia. Abre 3 a 0 no placar. Veja novamente. Aí é para ver várias vezes, né? O gol do Chico Bala. Que golaço aqui no estádio Castanheirão. 3 para o Tocantinópolis. 0 para o Tocantins de Miracema. Chico Bala aqui. Paulada ele pegou ali de fora da área, hein? Que felicidade no chute lá do Chico Bala. Isso é visão. Visão perfeita do Chico Bala. Longe da área. Pegou uma paulada buscando o canto direito do goleiro Neto da equipe do Tocantins. Tocantinópolis bonito na frente. 3 a 0 em cima do Tocantins. 3 a 0 abre o Tocantinópolis no placar aqui no estádio Castanheirão e Miracema. E que gol do Chico Bala, hein? Voltando ao time. Fazendo um golaço. É um lateral que faz... Faz muitos gols, né? O Chico Bala. Aí vem a batida. Inclusive ele fez o gol contra o América Mineiro, né? Na Copa do Brasil. Tocantinópolis tenta se armar no contra-ataque. Bola do Hiltinho. Tentativa com o Everson. E aí vai ter cartão, hein? Vai ter cartão e é vermelho. Vermelho para o PC. Jogadores do Tocantins vão para cima do árbitro. Vamos ver de novo. Olha aí como o lançamento aconteceu. O Everson foi puxado pelo PC. O árbitro entendeu que era lance para expulsão. Está expulso, portanto, o PC. Camisa 7 da equipe do Tocantins de Miracema aos 37. Olha o tamanho do prejuízo para o time do Tocantins, hein? Perdendo por 3 a 0. Agora tem o PC expulso. Então tomou o segundo gol aos 34. O terceiro gol aos 36. E agora aos 37 a expulsão do PC. Volante de marcação. Camisa 7. Veja ele saindo aí. Sai contrariado lá, né? Sai revoltado lá o PC. O árbitro pede ali a bola para que a falta seja batida. Então está expulso o PC. O Tocantins vai sendo derrotado por 3 a 0 com um jogador a menos agora, Ademar. Pois é. E o detalhe é que o pessoal ficou tão nervoso que deu um balão na bola e foi embora. Não tinha nada a ver mais. Deu um chutão na bola e foi embora lá para o meio do mato. Então o jogo vai ficando fácil para o Tocantinópolis. Agora é só administrar. Falta, inclusive, o Maqueiro diz que está trabalhando por aí. Não vi ainda. Mas diz que apresentou. Mas pelo menos o garoto para repor a bola, o famoso Gandula, não tem no jogo. São as coisas que precisam organizar um pouco mais dentro do nosso futebol para que a gente possa chegar a uma melhor posição em nível nacional. 3 a 0, Tocantinópolis em cima do Tocantins, que agora está com um jogador a menos em campo. A bola volta lá para o Bagagem, depois da batida da falta. O que jogou a bola para fora. Tocantins com 10 em campo. P6 pulso. Tocantinópolis, 3 a 0 no placar. É o primeiro tempo aqui no estádio Castanheirão e Miracema. 1 do Everson logo no comecinho. Aos 30 segundos, depois aos 34, o segundo gol. Marcado pelo Andrezinho e o Chico Bala fez o terceiro aos 36 do primeiro tempo. Estamos aqui na primeira etapa de partida. Estamos no primeiro tempo de jogo em Miracema do Tocantins. É o campeonato estadual, a semifinal. Estamos juntos. 3 a 0, Tocantinópolis está ganhando o jogo. Aí a bola chega no Chico Bala, o autor do terceiro gol. E o Tinho, Chico Bala. Aí vai tocando a bola com tranquilidade o time do Tocantinópolis. Mais uma vez, pedindo desculpas aí aos nossos telespectadores, né? Galera que está com a gente na TV Assembleia. Pessoal que está conosco também no YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV. No Facebook da Rádio Nitins FM. Tivemos aqui dois piques de energia. E aí o nosso placar aqui, infelizmente, a gente não consegue mostrar nesse momento. Nossa produção está trabalhando no sentido de restabelecer o placar na tela aí, para ficar bonitinho, para quem está acompanhando a nossa transmissão. 40 minutos, Gilmar. 40 minutos de jogo. 40 minutos, confirmamos aqui com o assistente. Estão faltando cinco para terminar o primeiro tempo, fora os acréscimos, né? Vai trabalhar aqui o Chaves. Tempão que eu não falo o nome do Chaves, hein? Aparece no jogo agora. Toca para o Chico Bala. O grilo chegou por baixo ali, o Bala não gostou. Abre um sorriso ali, o Chico Bala. E aí ele questiona com o assistente aqui, com o Claudino Cavalcante. Marconde. É o primeiro tempo de partida. Everson, agora aberto pelo lado esquerdo do Everson. Rola a bola para o Chaves. Vai chegar com ele o marcador. Chega o Gaúcho. Chaves faz uma graça. Bom drible do Chaves. Tocou para o Everson. Entrada da área, levou para a direita, bateu para o gol de curva. Bola vai para fora. Épa, jogada do Chaves ali. Deixa eu contar, hein? Aí tocou para o Everson. Ele fez isso aí, ó. Estava marcado lá pelo raio. O zagueiro da cabeça 3. O Everson bateu. A bola pegou efeito, mas fora do gol. Passou à esquerda lá do Neto. Vai para a linha de fundo. Passamos de 42. Mais de 42 aqui no primeiro tempo em Miracema do Tocantins, no estádio Castanheirão. 3x0, Tocantinópolis. Um do Everson. Um do Andrezinho. Outro do Chico Bala. Everson chegou a 4 gols aí na disputa pela artilharia. Empatou com o Tonilove, né? O Tonilove que não marcou na primeira partida da semifinal. E o Everson aqui já fez um gol. Vai tocando a bola lá o Tocantinópolis. Andrezinho. Faz a distribuição. Abertura na direita. Marcinho. Marcinho domina. Toca para trás. Marcos André. Aí domina o zagueiro. Toca lá do lado direito. 43 agora. 43. Primeiro tempo de partida aqui no Castanheirão. Vai levando ali o time do Tocantins. A bola para o Marinho. Marinho faz a abertura. Toca lá do lado esquerdo. Van. Domina o lateral. Vai passar aqui pelo meio Gaúcho. A bola é para ele. João Grilo avança. O Gaúcho prende. Tocantins está com 10 em campo. O PC foi expulso. Bola para o Guerreiro. Não conseguiu tirar. Canon chega. Chega também o Thiago Bagagem. Melhor para o Guerreiro. O Guerreiro domina a jogada. Aqui pela direita ele faz a abertura. Toca no Pedro Lucas. Canon. Tentativa com o Guerreiro. Por cima. Bola chega no Guerreiro. Vai para a batida para o gol. Espalma lá o goleiro. Anderson Luiz. Bota a bola para fora. Para ceder o escanteio. Na boa jogada pela direita. Olha como o Guerreiro bateu firme na bola. O goleirão estava no canto ali. Bateu no canto que estava o goleiro. E a bola vai para fora. A posse de bola. Portanto, o escanteio para o time do Tocantins. Aqui pelo lado direito. Que o Pedro Lucas vai bater. Tocantins com 10 em campo. Como eu falei. O PC foi expulso. Levantamento lá na área. O PC foi expulso aos 37. Estamos no primeiro tempo. 44 agora. Ainda não subiu lá. A placa do quarto árbitro. Do Davi Almeida. Sinaliza lá o Dagoberto. Tive a impressão ali pela sinalização dele. De quatro minutos, né? Quatro minutos. É. Da ponto de vista, hein? Está enxergando bem. Estou vendo bem ainda. Quatro minutos, portanto. Sinalizou lá o Dagoberto. A placa ainda não subiu. Do Davi Almeida. Ou não temos placa aí, hein, Ademar? Eu não estou vendo placa. Ela fica do outro lado, né? Vamos ver. Mas não sei se vai pintar placa lá ou não. Porque eu não estou vendo com placa na mão. Mas está dando sinal para o banco. São quatro minutos. Então é sinal que não tem placa. Não tem menino para buscar bola. Não tem placa. Vamos ver se machucar alguém aí. Será que tem maqueiro? Vamos esperar para ver. Vamos chegando a 45 aqui no primeiro tempo no estádio Castanheirão e Miracema. Zero para o Tocantins. Três para o Tocantinão aponês. É o placar do jogo. Everson aos 30 segundos. Andrezinho aos 34 minutos. Chico Bala aos 36. Os gols do verde. Bola vem à direita. Puxado aqui o Guerreiro. Ele leva a vantagem. Chico Bala tomou uma. Deixou um braço lá o Guerreiro. O Chico Bala foi atingido. Aí o Chico Bala marca a distância. E o Guerreiro toca para trás. Pedro Lucas. Já entramos nos acréscimos do árbitro aqui no estádio Castanheirão. E o Tinho. Leva o Tinho. Opa. Tentativa lá do Joel. Joel chegou na disputa dele com o Raio. O Raio leva a pior. Joel é grande para caramba também. E o técnico Vicelmo Rodrigues manda dois jogadores lá. Já vai mudar agora, será? Ou vai esperar o intervalo? Está descontente com o desempenho do time, claro. O Vicelmo Rodrigues. Vai para duas mudanças. Uma delas é o Ed Carlos. Que está pronto lá para entrar. O outro é o Rodolfo. Camisa 14. Então Ed Carlos 20. Rodolfo 14. Daqui a pouco devem entrar no time do Tocantins. A dúvida é... Entra no primeiro tempo ainda ou só no intervalo? 46. Se ele deu 49, então temos mais três minutos para acabar o primeiro tempo aqui no estádio Castanheirão. Dá até para segurar aí o Vicelmo Rodrigues. Mas parece que não vai segurar não. Vai fazer logo as duas, viu Ademar? É, parece. Tem um jogador do Tocantins caído. Talvez seja por isso. Já vai trocar esse que está caído ali no gramado. Eu não estou vendo o Maqueiro. Segundo aqui o Claudino Martins. Cavalcante. O Claudino Cavalcante. Diz que apareceram dois rapazes dizendo que eram Maqueiros. Mas eu não vi Maqueiros aí. Também não precisou por enquanto. Mas é. Mas o detalhe é que até agora, pelo menos Gandula não tem. E o Bala está aqui, hein rapaz? Está um jogo parado. Hein Bala? Que gol, hein rapaz? Que gol, hein rapaz? Feliz demais. Dedicar minhas filhas que estão me assistindo em casa. Maria Cecília e Maria José. Forte abraço. Valeu rapaziada. Aí o grande Bala tranquilo aqui. Ele é tranquilo demais. Pegou uma sombra aí, né Ademar? É, pegou a sombra. Ele está querendo muita dureza mais não. Chega, tá. Mas está aí na sua, está na dele. Ele vem aqui para conversar com a torcida. Ele deve ser candidato lá na terra dele, né? O Chico Bala, lateral, fez um golaço aqui no estádio Castanheirão. Terceiro gol do time do Tocantinópolis. E você vai vendo aí na imagem que o Guerreiro está caído lá. É um dos candidatos aí a deixar o campo de jogo, né? O Guerreiro, o Ed Carlos está pronto lá para entrar com a 20. O Rodolfo com a 14. Então já já vamos ter aí as alterações. E o Guerreiro vai saindo, vai saindo caminhando lá o Guerreiro, né? Lentamente o Guerreiro vai saindo. Você vai vendo aí no detalhe com as imagens do Carlinhos, do Deusimar Bispo, aqui no estádio Castanheirão, em Miracema do Tocantins. Descobriram aqui o outro que está saindo. Eu vi lá o Marinho, né? Fora do campo. Mas o Marinho parece que está voltando lá. É de Carlos e Rodolfo e prontos para o jogo. Vamos ver o que vai fazer lá o Vicelmo Rodrigues. Está meio enrolado lá o quarto árbitro, o Davi Almeida. O Ed Carlos entrou, né? Sim. O Ed Carlos entrou e o Guerreiro... O Guerreiro está dentro do campo lá ainda, o Guerreiro. O Guerreiro não saiu, na verdade, então. É meio complicado, hein? É, o Guerreiro permanece lá, vai recebendo lá agora o atendimento. Vamos descobrir aí quem saiu no time do... O Baco fica do outro lado. Pedro Lucas que saiu aqui, viu? Quem foi? Saiu, portanto, o Pedro Lucas para a entrada do Ed Carlos. Pedro Lucas foi embora, o lateral direito. Com isso, o João Grilo vai para a lateral direita. E entrou, portanto, aí o Ed Carlos, camisa 20 na equipe do Tocantins de Miracema. Primeira substituição no jogo, primeira do técnico Vicelmo Rodrigues. E o Guerreiro voltou. Já temos 49, mas ficamos aí mais de dois minutos parados, né? Quase três minutos. Então, vamos ver o que vai fazer aí o Dagoberto. Vai disputar a bola aqui, o Chaves, melhor para ele, para o Chico Bala. Vai correr o Bala, calcanhar na bola, para o Everson. Chega com ele o marcador, a bola tocada vai para a linha lateral. E o Rodolfo, então, não entrou. Deve aguardar aí o final do primeiro tempo, né? É, aí o que que acontece, né? O Vicelmo, se ele fizer essa alteração ainda no primeiro tempo, ele queima duas paradas. E tragem também. Temos contato com o Ademar. Alô, Ademar Costa. Pois é, meu caro Gilmar Santos. Ainda bem que nós não estamos fazendo comercial da Energiza, né? Porque hoje ela está deixando a gente na mão. Pelo amor de Deus. Toda hora faltando energia aqui no estádio. Aí um grito de um lado, olha, troca de internet. Outro grita do outro, olha, troca de linha. Outro troca de microfone. Não, não é bem assim. O problema é que sem energia não tem como funcionar, né? Então, por enquanto, são as nossas praças de esportes que ainda estão deixando um pouco a desejar. Nesse jogo de hoje, por exemplo, não tem gandula. Os jogadores têm que correr atrás da bola quando ela sai para poder repor a bola em circulação. Não apareceu nenhuma marca ali para tirar jogador de dentro do campo. Segundo o arbitragem, foi apresentado aqui duas pessoas que querem trabalhar com a marca. Mas pelo menos durante o jogo, eles não trabalharam. Então, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Tocantinópolis vence fácil por três tentas a zero. E o Tocantins vai ter que se esforçar bastante na segunda etapa. Se quiser, pelo menos, diminuir esse placar, né, Gilmar? Exatamente. Então, intervalo de partida aqui no estádio Castanheirão e Miracema do Tocantins. Três para o Tocantinópolis. Zero para o Tocantins e Miracema. Fazer o intervalo, então. Daqui a pouquinho, nós voltamos aqui direto do estádio Castanheirão. E torcer, claro, para a energia não ter mais nenhum tipo de queda em um segundo tempo, né? Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Campeonato Estadual 2023 é na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV. A maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV. No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Supercasa de Carnes Globo, grande variedade. Supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria, mercuras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira, e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, pro Compadre Gonçalves. Na 208, sumo, supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. He, hei! Voltamos aqui do estádio Castanheirão, em Miracema. Intervalo de partida, zero para o Tocantins, três para o Tocantinópolis. Você vai vendo aí o detalhe da galera, marcando presença aqui no estádio Castanheirão. Torcedor do Tocantins, claro, descontente com o desempenho do time no primeiro tempo. O torcedor do Tocantinópolis, feliz da vida, porque o time vai vencendo, vai fazendo 3x0 no placar. Três gols no primeiro tempo, estão no intervalo de partida. E daqui a pouquinho, vamos ter então a segunda etapa. Tem uma galera até em cima do muro, e você vai vendo aí no detalhe. Olha o pessoal em cima do muro, aqueles que não pagaram o ingresso. E estão, portanto, assistindo ali atrás do gol, defendido no primeiro tempo pelo Neto, não é? E tomou três gols ali. Torcedor pode ver ali, aqueles quatro que estão em cima do muro ali. A rapaziada pode ver ali, de pertinho, os três gols sofridos pelo Neto, goleiro da equipe do Tocantins. Daqui a pouquinho, vamos ter a segunda etapa aqui em Miracema, no estádio Castanheirão. Por enquanto, 3x0, Tocantinópolis ganha o jogo. Um do Everson logo aos 30 segundos, Andrezinho aos 34, Chico Bala aos 36, os gols do time verde. Semana que vem, o jogo da volta na cidade de Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Vamos fazer mais um intervalo. Então, daqui a pouquinho nós voltamos aqui. Tem a segunda etapa, tem o comentário do Ademar Costa. 3x0 para o Tocantinópolis. Campeonato Estadual 2023, é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Campeonato Estadual 2023, é no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas. Valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo Grande variedade Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Mercado Pavaria Mercuras Frutaria A melhor casa de carnes da cidade A nossa família É sua família Com um atendimento personalizado Gelo, refrigerantes Bebidas variadas Carvão e churrasqueira E carnes temperadas Na 208 Sul Salgados e variedades Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Vai lá pessoal Pro compadre Gonçalves Na 208 Sul Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade De volta aqui do estádio Castanheirão Em Miracema A bola vai rolar aqui pra segunda etapa Daqui a pouquinho De zero pro Tocantins Três para o Tocantinópolis Aí a torcida verde Torcida do Tocantinópolis O pessoal que se deslocou De Tocantinópolis Para a cidade de Miracema Do Tocantins pra ver Pra acompanhar o verde Nessa campanha Na tentativa de chegar Ao tricampeonato seguido Pra se igualar Ao Palmas Pra se igualar ao Gurupi As duas únicas equipes Do Tocantins Que tem aí um tricampeonato seguido No futebol tocantinense As duas equipes retornando Portanto aqui No estádio Castanheirão Tô de olho ali nas Substituições O Ed Carlos entrou ali Ainda no primeiro tempo No lugar do Pedro Lucas Vamos aguardar aí também Porque o Rodolfo Camisa 14 Também já tô vendo ali O Rodolfo em campo Só confirmar O jogador que saiu aí No time do Tocantins De Miracema Tocantinópolis Aparentemente É a mesma equipe Que terminou a primeira etapa Que terminou o primeiro tempo Aqui no Castanheirão Tô vendo ali A rapaziada Chico Bala Joel Andrezinho Quem mais ali O Everson Tá retornando agora O Iutinho também O Chaves Tá por ali O Thiago Bagagem O Marcinho Todo mundo Aqueles que começaram o jogo Os 11 que iniciaram a partida O Anderson Luiz O goleiro Também tá por ali Tô vendo lá O Marcos Arthur O Marconde Então o Tocantinópolis É o mesmo Que terminou a primeira etapa No Tocantins Aquela mudança Que eu falei No primeiro tempo E agora no intervalo Também a entrada Do Rodolfo Só descobri aqui Quem saiu A dificuldade é grande Porque nós Como nós falamos Não temos placas Aqui no estádio Castanheirão Mas quem saiu ali Foi o Gaúcho Gaúcho saiu Então Para a entrada Não o Gaúcho É exatamente o Gaúcho Que saiu O Gaúcho foi embora Entrou portanto lá O Rodolfo Com a camisa 14 Nesse intervalo João Grilo É o último a retornar Vamos para O reinício de jogo Aqui em Miracema No estádio Castanheirão Saída Para o Tocantinópolis Joel vai mexer na bola Zero cronômetro Lá o Dagoberto Modesto Rola a bola Começa a segunda etapa Vamos para o segundo tempo Vamos para a definição Do jogo Desses primeiros 90 minutos De zero Para o Tocantins Três para o Tocantinópolis Esse cara aí Chico Bala fez Marcou O terceiro gol E que golaço Marcinho Na bola Prepara o cruzamento Marcinho Puxou para o meio Levou para a direita Puxou para a esquerda Corre atrás Briga por ela Dá o carrinho Dá vontade Lá muita disposição Do Marcinho Aí toca no meio Deixa para o Bagagem Tiago Bagagem Faz a abertura Lá para o Chico Bala Andrezinho Não tem impedimento Não A bola Para o Andrezinho A posição dele é boa Tocou para trás Chico Bala Aí calmamente Tocantinópolis Vai tocando a bola Tiago Bagagem Chico Bala De novo O Tiago Aí ele prende a bola Tentou tocar lá no meio Ela bateu lá no João Grilo Foi para a linha lateral João Grilo Que virou lateral Com a saída do Pedro Lucas O João Grilo Passou a posição de origem Dele Na lateral Direito Olha ele aí na bola Tem a cabeça 10 Fez um dos gols Na vitória 2 a 0 Sobre o Gurupi Vitória que garantiu A classificação Do Tocantins Para a fase de semifinais E o Tinho Tenta lá para o Everson Chega tirando Luiz Henrique A bola volta Segundo tempo Segundo tempo Chaves Outra vez Carlos Ela chega ali no meio Vai trabalhar o time do Tocantins Falta vai marcar o árbitro Falta em cima do Rodolfo Rodolfo entrou no intervalo Como eu falei Rodolfo entrou aí No time Do Tocantins No lugar do Gaúcho Visselmo trocou Mais uma peça Portanto Já são duas mudanças No time Além claro dele É pedido É uma mudança de postura Também do Tocantins Para a segunda etapa Afinal de contas Está perdendo 3 a 0 Prepara a batida Lá o time do Tocantins Vai levantar para a área É o segundo tempo de jogo Aqui em Miracema Vem a batida direto Para o gol Nas mãos lá do goleiro Pega firme Lá o goleiro Anderson Luiz Na batida do Van Pegou bem Foi o Rodolfo Pegou bem com a perna Esquerda O goleiro Estava atento lá Para defender Veja novamente Que ele pegou uma bomba O goleirão Anderson Luiz Defendeu sem rebote Aí vem lançamento Bola para o Everson Domina Everson Para o Marcinho De primeira Bola para o Marcinho Para o cruzamento Levantou para a área Vem a cabeçada Do Andrezinho A bola vai saindo Lá o goleiro evita O Neto Evita a saída Vamos ver de novo Belo cruzamento Do Marcinho O Andrezinho Tentou virar O pescoço ali Para meter a bola Para a rede Ela acabou saindo Não chegou a sair Porque o Neto defendeu Andrezinho Domina o André Na esquerda Chico Bala Para o cruzamento Everson Dominou Para um lado Bateu com a outra Perna Bola vai para fora Ele dominou Bateu com a direita Bateu com a esquerda Se lamenta Lá o Everson Olha de novo O Van Não cortou E aí o Everson Dominou com a direita Preparou para a esquerda E aí chutou por cima Da meta Lá do Neto Bola que foi embora Foi para a linha de fundo E o segundo Nem ele acreditou Nem ele acreditou Tanto que estava fácil E desperdiçou Mais essa oportunidade Nosso abraço aí Para o Rojas Gregório Que é Comunicação da Assembleia Eu venho aqui Para ver o jogo Está aí curtindo Essa partida de futebol Olha o Tocantinópolis Chegando Bola para o Joel Pega o goleiro Vai Ademar Eu estava dizendo o seguinte Que o Rojas Gregório Que é Da comunicação Da Assembleia Está aqui no estádio Veio prestigiar A nossa transmissão Prestigiar também Essa partida de futebol E querendo saber O que é que pode acontecer Nesse campeonato Futebol Tudo pode E tudo Pode acontecer Mas E claro que Pelas campanhas Feitas até agora Tocantinópolis E Bela Vista Leva um pouquinho De vantagem Nessa reta final Do Tocantinense Da primeira divisão Lembrando que O pessoal do Do Capital Está aqui vendo o jogo O diretor Danilo Maurício Fabrício Carvalho O técnico da equipe Do Capital também Observando aqui Os Um dos adversários Na final Caso o Capital Consiga a vaga No próximo sábado Lá em Angico Diante do time Do Bela Vista O jogo de volta É sábado Primeira partida Foi um a um Disputada No último sábado No estádio Newton Santos Então a volta em Angico No próximo sábado E Tocantinópolis E Tocantins Vão jogar em Tocantinópolis No domingo Às três e meia Os dois jogos Três e meia Da tarde Portanto a bola rolando Para as duas partidas Para as duas partidas Uma no sábado Outra no domingo E o Jairo Nascimento Manda todo mundo Lá para o aquecimento Todos os reservas A bola vem aqui Para o Marinho Bom drible Para cima do Chaves Está sozinho o Marinho Leva o primeiro Leva o segundo Tenta imprimir velocidade Falta Falta do Chaves No Marinho Vai tomar o amarelo Chaves Amarelo para o Chaves Vamos ver de novo Olha como o Marinho Foi costurando Ele passou lá pelo Marcos Arthur Aí o Chaves Chegou empurrando O árbitro Deu a falta Estava muito próximo Lá o da Roberto Modesto Amarelo para o Chaves Volante da camisa Cinco do time Do Tocantinópolis Muito bom Esse jogador Marinho Tem jogado bem Principalmente aqui Pela esquerda Mas pena que Nesse ataque Ele estava praticamente Sozinho E teve que enfrentar Dois, três jogadores Do Tocantinópolis Para tentar chegar ao gol Acabou não conseguindo chegar Porque foi derrubado Falta boa Para o time do Tocantins Bater a entrada da área O goleiro Anderson Luiz Bota cinco jogadores Lá na barreira O Marcinho Fica lá atrás da barreira Também orientando Marcinho Marcinho vai para a barreira Não Ficaram quatro lá Então vai bater ali O Guerreiro Ele para a bola Pé direito Bateu em cima da barreira Volta para ele Bateu para o gol Nas mãos lá do Anderson Luiz Bateu fraquinho Na segunda bola Lá no rebote O Guerreiro Centroavante Olha aí de novo Ele ajeitou no peito A plástica da jogada Foi bonita Só que ele bateu fraco E aí facilitou a defesa Lá do goleiro Anderson Luiz Passamos de sete minutos Caminhando para oito No segundo tempo Aqui no estádio Castanheirão Em Miracema Do Tocantins 3 a 0 Tocantinópolis É o placar Muito obrigado a galera Que está com a gente Você no Facebook Pessoal que está acompanhando Também pelo Youtube E você que está conosco E você que está conosco Na TV Assembleia Muito obrigado aí Pela audiência Toda a galera Que está conosco A grande audiência Nessa tarde de segunda-feira Dia 20 de março 2023 É o campeonato estadual Estamos aqui com Orlanta Vares Na direção de imagens Com Ademar Costa Nos comentários E nas reportagens Estamos também com Deusimar Bispo E com Carlinhos Nas imagens Aqui do Castanheirão E a galera do Tocantinópolis Não para O pessoal continua ali Fazendo barulho Galera da batucada Da charanga Do Tocantinópolis O pessoal veio de longe Para apoiar o time Para prestigiar a equipe Lateral é para o Tocantins Está marcando aqui Arbitragem É para o O Van Fazer a cobrança O Van está preparado Ali para bater Toca lá na frente A bola não saiu Tira de lá O Marcinho Volta para o Everson Ajeitou para aí O Tinho Tirou parcialmente Lá o Canon Ela fica para o Joel Joel para o Bagagem Bagagem para o Bala Aí o Bala Tentou esticar a perna Esquerda Não conseguiu Ela vai para fora Aposta de bola É para o João Grilo Fazer a cobrança Lá pelo lado direito João Grilo Com o Canon Bala corta de novo É mais um lateral Para a equipe azul Está marcando lá O árbitro Lado direito Do campo Tocantins tenta Pressionar Tenta atacar O Tocantinópolis Nesses mais de nove minutos Na segunda etapa E mais uma falta agora Falta do Thiago Bagagem Em cima do Canon E o Ed Carlos Estica a bola Bem aqui o Luiz Henrique Na primeira Vai dividir com o Everson Bola vai fora Posta de bola É para o time Verde Está marcando o árbitro O Luiz Henrique Não se conforma O Marinho Também reclama E aí o Dagoberto Aponta lá Para o Claudino Cavalcante Ele marcou Confio nele A resenha Dos jogadores Do Tocantins O Guerreiro Apareceu por ali O Marinho também Com o árbitro Dagoberto Modesto Jogo reiniciado Bagagem Marconde Esse é de novo o Bagagem Bom drible Falta nele Falta do Ed Carlos No Bagagem O jogo está parado Aqui no Castanheirão Vamos ver de novo aí Olha só Ele deu o drible Quando ele puxou Para a perna direita A perna esquerda dele Foi atingida Lá o Ed Carlos Reclama lá Com o árbitro Questiona Fiz nada professor Vai seguir o jogo Aqui no Castanheirão Onze minutos Segundo tempo de partida Semifinal Campeonato Estadual de Futebol Dois mil e vinte e três Semifinal Primeira partida Três a zero Tocantinópolis Um do Everson Um do Andrezinho Outro do Chico Bala Um Andrezinho Que por sinal Está meio sumidão No segundo tempo Joel Tenta ajeitar de cabeça Cano domina Na primeira Chegou Bagagem Deu um bico na bola Ela espirrou Vai sobrar ali No Anderson Luiz Vai receber a pressão Lá do Guerreiro Ele faz a abertura Marconde Bom drible lá Do Marconde Aí deixa a bola Bola curta lá no Chaves O volante domina Faz o passe lá Do lado esquerdo Chega a bola Para o Chico Bala Domina o Bala Leva a bola Faz a abertura Para o Andrezinho Puxou para o meio Leva para o meio O Andrezinho Um drible a mais Tem Everson Passando ali pelo meio A bola é para ele Para o Marcinho Abriu na direita Vem cruzamento Afasta Tira de lá O Luiz Henrique Para botar a bola Para fora Bom zagueiro Esse Luiz Henrique Tira mais uma Corta de novo Bota a bola Para fora Cede o escanteio Olha só como ele esticou A perna O Joel estava pronto Prontinho lá Para botar a bola Na rede Para fazer o quarto gol Do time verde E aí a bola foi tocada Para fora Tem escanteio Então a equipe do Tocantinópolis Eu estou de olho Aqui no goleiro Fora do lance Lá fora da Da nossa imagem O goleiro Anderson Luiz Foi a lateral do campo Ali ouvi alguma coisa De alguém Talvez da comissão técnica Algum torcedor Algum dirigente ali Bola tocada Veio o toque de cabeça Na trave a bola Voltou Olha a chance Está parado o jogo Aí está marcado O impedimento Na cabeçada Lá do 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 zagueiro Do Chaves Que estava ali na área Aí a bola Tocou também na mão do Marcos Marcos Arthur A bola tocou na mão dele também Aí na sequência Então o árbitro Acabou marcando lá O toque de mão Invalidando o lance Portanto aqui no castanheirão Mas Tocantinópolis Quase chega ao quarto gol Dá mais para o Tocantinópolis Fazer o quarto gol Tocantins diminuir Hein Ademar Bom O detalhe é que E a equipe do Tocantins Chega Mas não chega bem Chega Chega meio atropelando Sem ter condições Com dificuldade de chegar E o Tocantins Quando chega Chega bem Se finalizar um pouco mais Pode chegar ao quarto gol Bola esticada lá Para o Ed Carlos É muito forte Acaba saindo Indo para a linha de fundo Posta de bola Para o goleiro Anderson Luiz Tocantins vai trocar de novo Hein Vai mudar de novo O Tocantins Estou de olho Estou de olho aqui Sem Vale sempre Vamos repetir Sem A placa de indicação Lá É o Marinho Que está saindo Aqui não Ele vem para marcar Aqui o Marcinho Ele vai marcar Aqui o Marcinho É só cumprimentar O Marcinho E deixar o campo Então O jogador Que é o Marinho Entrando O 18 Que é exatamente O João Vitor João Marinho Naquele lance anterior O número 3 É o raio Da equipe do Tocantins Recebeu o cartão amarelo Aquela confusão lá Antes daquela bola Entra Não entra Ele falou alguma coisa Lá E o arco Deu o amarelo Para ele Para o raio Da equipe do Tocantins Marinho então Foi embora Entrou o João Vitor Camisa 18 A terceira mudança Do técnico Vicelmo Rodrigues Do Tocantins Aí a bola Chegando lá Para o Marconde Sai jogando lá Pelo lado esquerdo Chico Bala Toca queimando a grama Deu de presente Lá para o João Grilo João Grilo Tocou lá na frente Chega a bola Para o João Vitor Devolução Para o João Grilo Lado direito Do campo Para o cruzamento Jogou para a área Chega tirando De qualquer maneira Marcos Arthur Dá um bico na bola Põe para fora Para ceder o escanteio Lá pela direita Aposta da bola É para o time Do Tocantins Para fazer a batida Do escanteio Passamos de 15 minutos Segundo tempo Aqui no Castanheirão Em Miracema Pela TV Assembleia Pelo Youtube No canal da equipe No canal da equipe Esporte Mais TV No Facebook Da rádio Unitins FM É o campeonato estadual De futebol Semifinal Primeiro jogo Aqui vai dando Tocantinópolis 3 a 0 Por enquanto Aí escanteio batido Bola levantada Lá para a área Desviou o goleiro Vai sobrar lá Para o Marcos Arthur Aí ele tenta tirar Ela bateu o adversário Vai para fora Posta de bola Para a equipe Do Tocantinópolis Vai marcar o árbitro No campo de defesa É a segunda etapa Vamos chegando A 16 minutos E o Tocantinópolis Manda dois Lá para o aquecimento Dois vão para o aquecimento Lá no time Do Tocantinópolis Já já então Vem as duas primeiras mudanças Do técnico Jairo Nascimento No intervalo ele não mudou No primeiro tempo também não Mas agora vai mudar Duas vezes O Wellington Júnior É um que Deve entrar no jogo Daqui a pouquinho Está lá A beira do campo Pronto lá para Tentar ajudar o Tocantinópolis Na segunda etapa A verdade é que alguns jogadores Perderam o gás aí no segundo tempo E o Tinho Andrezinho também A bola tem passado Pouco por eles ali Vamos ver o que vai fazer aí O técnico Jairo Nascimento Do Tocantinópolis O outro que está pronto Lá para entrar E pareceu lá O Fernando Santos Camisa 20 Vem Tocantinópolis Falta marcada Em cima do bagagem Entrada da área Falta marcada Favorecendo o verde Vamos ver de novo Olha o bagagem Foi levando E as mudanças Vão acontecer então No time verde Vamos ver quem vai sair ali Andrezinho é um deles Andrezinho vai deixar o campo de jogo Vamos ver quem é o outro Que vai sair No Tocantinópolis Alterações acontecendo No time do Tocantinópolis A segunda ainda não foi feita não É o Iltinho né É o que eu falei há pouco né Os dois que perderam o gás Iltinho e Andrezinho Saindo Entraram lá o 17 Que é O Ellington Júnior Vamos só confirmar aí O outro que vai entrar Já já no Tocantinópolis As primeiras do Jairo Nascimento É você acabou acertando Os dois que iam sair Correram muito na etapa inicial E claro então Estão um pouco mais sem gás Para a etapa complementar E o outro que entrou Foi o O 21 do Tocantinópolis O 21 não está na nossa lista aqui não Na minha não está também Tem 19, 20 e 22 É Vamos tentar descobrir aí Quem é esse Esse 21 Eu tenho aqui o 22 Que é o Gustavo né É exatamente ele né Vem batida da falta Marcinho para a cobrança Jogou para o gol Espalma Neto Espalma o goleiro Bota a bola para fora Cede o escanteio Bela batida do Marcinho hein Estava com vontade né De De bater uma falta o Marcinho E esse outro que entrou isso Só pedi para o Ademar Confirmar Mas parece que é o Gustavo Viu Ademar Está com a 21 e não com a 22 Conforme foi passado para nós aqui Viu É passaram a relação de uma maneira Viu outra Mas vamos conferir Vamos tentar conferir por aqui Porque o banco fica do outro lado Vamos tentar Bola cruzada na área Desviou Chico Bala Volta o rebote Everson Levantou lá na segunda trave Saiu a bola Vai para a linha de fundo A posse de bola então É para a equipe Do Tocantins Fazer a cobrança O Ellington Júnior Confirmando com a 17 No lugar do E o Tinho É uma das mudanças aí Do Tocantinópolis A outra Esse cara aí Está com a 21 Canon corta mais uma 19 minutos Bola vem aqui do lado esquerdo Chega no Van Van domina a jogada A bola devolvida para ele Everson vai na marcação Ele faz o cruzamento Joga para a área Tenta o domínio Bateu para o gol Chega bem Anderson Luiz Para fazer a batida lá O João Vitor Que estava na área Vamos ver aí novamente No replay Como o João Vitor Dominou A bola fugiu um pouquinho Com dificuldades Ele acabou Batendo na bola O goleiro defendeu Anderson Luiz cedeu o escanteio Pelo lado esquerdo Vai bater o time do Tocantins Vai para o levantamento Chegando a 20 minutos Chegando a 20 minutos No segundo tempo Escanteio batido Ed Carlos Para a bola Levantou Para a boca do gol Com a mão direita Espauma Tira de lá Anderson Luiz Aí está jogando Lá do lado esquerdo Wellington Júnior Carrega Conduz a bola Tenta o passe no meio Deu de presente ali para o Van Precipitou o Wellington Júnior Chega o Chaves Divide Ganha a bola Tira do Rodolfo Ela passou lá pelo Jogador do Tocantinópolis Vai embora Vai para a linha Lateral Passou lá pelo Gustavo E acabou saindo É aí o Tocantinópolis Então Passou para a gente aqui Uma relação que tinha O Gustavo com a 22 Mas Na verdade Ele está com a 21 Então essa Acabaram Se confundindo aí Com relação a numeração A gente vai pelo número aqui E aí o pessoal No Tocantinópolis Passou 22 Que seria o Gustavo Mas o Gustavo na verdade Está com a 21 O Ademar está checando lá Mas é exatamente isso Confirmado Gilmar Confirmado realmente 21 Gustavo O pessoal pediu desculpa Fez a relação lá E depois da hora aqui Acabou trocando de camisa Então 21 é o Gustavo realmente Gustavo na bola Domina lá pelo meio Carrega a bola o Gustavo É o segundo tempo de partida 21 minutos Tocantins Zero Tocantinópolis Três É o placar aqui no Estádio Castanheirão Em Miracema Lembrando que o Tocantins Na fase de Classificação do campeonato Jogou aqui no estádio No estádio Castanheirão Perdeu aquela partida Para a equipe do Capital Por 2 a 0 Na penúltima rodada Da fase De classificação O Tocantins Que jogando aqui no estádio Castanheirão Teve o Os três pontos somados Contra o Palmas Que seria o WO Vamos ver a cobrança do lateral Já já eu trago a informação Aí a bola para o Joel Passou pelo Gustavo Volta no Joel Mais atrás Para o Marcos Arthur Ele domina Toca para trás Deixa a bola para o Marconde Marconde faz o passo pelo meio Gustavo Está marcado lá pelo Canon Gustavo leva Faz a abertura Wellington Júnior Passou o Chico Bala Lá pela ponta esquerda A bola é para ele Bala dominou Aí não tem como cruzar Lá para a área Tocou para o Bagagem Deu certo a jogada do Bagagem Para o Chico Bala Tentou enfiar a bola Lá para o Wellington Júnior Ela voltou para o Gustavo Entrada da área Limpou o primeiro Limpou o segundo Bateu de bico A bola nas mãos Lá do goleiro Neto Para defender o goleiro Da equipe do Tocantins Tocantinópolis Que era o quarto gol Olha aí de novo Como o Gustavo foi levando Bateu fraco Nas mãos lá do goleiro Para fazer A defesa lá o goleirão Então o Tocantins Na primeira fase Jogou três partidas Aqui no estádio Castanheirão Ganhou de 1 a 0 Do Bela Vista Lá na primeira rodada Depois foi derrotado Pelo União E pelo Capital As duas Por 2 a 0 É pênalti É pênalti Pênalti do Luiz Henrique No Gustavo Gustavo invadiu a área Lá do direito Luiz Henrique chegou por trás Vamos ver de novo O Everson vai fazer o passe Olha ele abre a bola Apontou Falou vai ali Que eu vou tocar ali Aí vem Vem o zagueiro Foi imprudente Lá o Luiz Henrique Cometeu a penalidade O pessoal do Tocantins Nem reclama Pênalti marcado É a chance do Tocantinópolis De marcar Mais um gol De fazer o quarto gol Joel já botou a bola Lá debaixo do braço Falou comigo Deixa que eu bato Aos 23 Quase 24 minutos Olha o Joel aí no detalhe Ele está preparado lá O centroavantão Que tem dois gols No campeonato Agora o Everson Que é o artilheiro Não seria Não seria para ele Bater o pênalti Pois é Era a chance Mas o Joel também Quer ser artilheiro Bagagem ficou por ali Com ciúmes Também querendo cobrar Essa aí todo mundo Quer artilaria Quem não quer Até eu 24 minutos Joel para a cobrança A chance do quarto gol Do Tocantinópolis A chance de virar goleada Ele não toma muita distância não Joel para a cobrança Para a batida O árbitro quer todo mundo Ali fora da área Joel para o gol Para fora Passa a esquerda Do goleiro Neto Ele não tomou distância Veja aí Bem próximo da bola Quando o árbitro autorizou Ele tentou surpreender o Neto Jogou para fora Passou a esquerda Do goleiro Perde a chance O Tocantinópolis De aumentar o placar Aqui no estádio Castanheirão Em Miracema Hein, senhor Adhemar Costa Não só de aumentar o placar Como também aumentar a artilaria O dele O do Bilal O de qualquer um outro Então ele acabou Tentando o cantinho esquerdo Do goleirão Aqui Neto E acabou batendo para fora Perdendo a grande chance De aumentar o placar Para 4 a 0 Pelo menos 3 a 0 Tocantinópolis Está expulso o Ed Carlos Ele tomou o amarelo Reclamou com o árbitro Continuou questionando Continuou reclamando Veja aí O cartão vermelho Na mão esquerda Lá do Dagoberto Modesto Está expulso o Ed Carlos É mais um expulso Do time do Tocantins de Miracema Já teve O PC expulso No primeiro tempo Agora tem o Ed Carlos Aos 25 minutos É o Ed Carlos Fazendo a Reestreia dele Com a camisa do Tocantins Não é a Reestreia que ele esperava Que o Vicelmo Esperava Que o torcedor do Tocantins Também esperava O detalhe é o seguinte Já dizia o velho ditado Que o palco que nasce torto Não tem jeito Morre torto O Vicelmo fez um bom trabalho No Tocantins Na segunda divisão Conseguiu subir a equipe Poderia a diretoria Que ter feito Mantido ali Aquela diretoria O trabalho A gente sabe O trabalho sério do Vicelmo Não Não fez Trouxe Outro tipo de treinamento E não deu certo Foi atrás do Vicelmo Já em cima da hora E aí A coisa Quando começa errado É difícil consertar E por isso A equipe do Tocantins Vai sofrendo Esse placar Em casa E dificilmente Conseguirá A sua classificação Para a decisão Do campeonato E também Uma vaga Na Copa do Brasil Copa Verde E brasileiro Série D É expulso então O Ed Carlos Tocantins Vai ficando com nove Em campo E perdendo por três a zero Então se a situação Já estava complicada Para a equipe do Do Tocantins Vai ficando pior ainda E o pessoal aqui No nosso chat Galera participando aqui O Michel Está dizendo aqui O seguinte Não tem VAR Tem não Viu Michel Tem VAR não Há mais um amarelo Ali agora Para o João Vitor Está caído lá O jogador Da equipe do Tocantinópolis O zagueiro Marcos Arthur Fica sentindo lá A perna direita É mais um Que está zangado Aí O jogador Que entrou Segundo tempo João Vitor João Vitor Que entrou exatamente No lugar do Marinho Para ocupar aqui A ponta esquerda Jogadores do Tocantins Muito nervosos Em campo Muito nervoso O time do Tocantins Nervoso Nervoso Um pouco mais De preparo Um pouco mais De conversa Aquilo que eu disse Quando a coisa Não começa certa Começa errada E aí vai Desandando Desandando Vai complicando E é o que nós Estamos vendo aqui Joel Domina a jogada Já perdeu um pênalti O Joel Perdeu o pênalti O Joel Aos 24 minutos Tocantinópolis Teve a chance De fazer mais um gol E agora mais uma falta Falta foi do jogador Da camisa 14 Que entrou também O Rodolfo No lugar do Gaúcho No intervalo Da partida Chico Bala Fica sentindo lá Vai se levantando Vai lá o Jogador Era o Elton Júnior Que estava lá Vai lá o O Rodolfo Pedir desculpas O jogo está parado Aqui no Castanheirão Falta ser a batida E o Chico Bala Vai lá conversar Com o Neto Com o Jairo Nascimento O treinador Da equipe Do Tocantinópolis Vem batida de falta Tiago Bagagem Para a cobrança Para o levantamento Vai jogar na área Olha o Bagagem No detalhe Chico Bala Também está lá na bola Bala bate com a esquerda E o Bagagem com a direita Cinco lá na área Para tentar o quarto gol Bala batida direto Para o gol Pega firme lá o goleiro Neto para fazer a defesa Sem rebote Olha o Bagagem aí No detalhe A bola partiu Com a perna direita Ele tentou direto E aí o goleirão tirou Marcinho Domino Marcinho Levou para a direita Puxou para a esquerda Bateu por último No Marcinho Deu azar Deu azar o lateral Da equipe do Tocantinópolis Ele quer fazer o gol dele Também né O Marcinho Já bateu falta Já atacou muito Aqui desse lado A bola acabou Agora saindo Bateu por último Lá no Pé direito Lá do Marcinho Está jogando Luiz Henrique Do Van Pé esquerdo Do Van Levanta a bola Joga lá para o campo De ataque Está marcado o impedimento João Vitor Está sozinho Lá Totalmente impedido Lá marca O Samuel Smith Confirma o árbitro do jogo Estamos no Youtube No canal da Equipe Esporte Mais TV No Facebook Da Rádio Unitins FM Estamos também Na TV Assembleia Olha a bola para o Joel Aí pintou a chance do Joel Driblou o goleiro Tocou para trás O Wellington Júnior Toca na área Afasta Tira a defesa Voltou Olha a chance A bola para o gol Para fora Para fora Teve a chance O Tocantinópolis De fazer o quarto gol E essa quarta Essa quarta bola Do Tocantinópolis Não entra Né Demar Teve o pênalti Agora teve a chance Bola fora É esse canteio Lá pela esquerda É quando o Tocantinópolis Vai mexer de novo Fazer mais uma alteração Mais um cartão amarelo Para o bagagem Que demorou sair Então o amarelo Para ele Vai saindo ali o bagagem O bagagem Que está voltando De suspensão Recebendo portanto Lá o cartão amarelo O outro que sai É o Joel Saiu ali atrás Do gol O Joel Camisa 9 Então bagagem Joel Foram embora Só confirmar Aqui os jogadores Que entraram Aí no Tocantinópolis O 19 É o William Centroavante No lugar do Joel Vem batida No lugar do Joel É uma das alterações Do Tocantinópolis Mas o Thiago O Thiago Bagagem Júnior O Elton O Elton Júnior fez gol Lá na abertura Do campeonato Na vitória Sobre o Interporto Um dele E o outro do William Ele está doido Para fazer o gol Dele no jogo Tem tentado Tem buscado Mas o gol Por enquanto Não aconteceu É não aconteceu Mas tem que Continuar insistindo É o que ele está querendo E está tentando fazer O jogo está fácil Para o Tocantinópolis Se forçar um pouco Mais a barra Pode fazer mais gol Olha o Tocantinópolis Na área Pintou o gol Gol Do Tocantinópolis William William Na bola Pé canhoto Botou na rede Ele recebe Com açúcar Do Everson O Everson Falou Faz o William Faz o William E ele fez Perna esquerda Tirou do goleiro Tirou do Neto Botou na rede Aos 32 minutos De partida William Marca mais um gol Segundo dele No campeonato Quarto Do Tocantinópolis Aqui no estádio Castanheirão Em Miracema William Número 19 Ele aí Fazendo sinal Lá para o pessoal Do banco Recebendo o apoio Da rapaziada Do banco de reservas William Número 19 4 para o Tocantinópolis Zero para o Tocantins Ademar Pois é Eu dizia que se o Tocantinópolis Crafichasse um pouquinho mais Poderia fazer mais um E foi acabando de falar E o gol foi aparecendo Quer dizer Com dois jogadores a menos Em campo O Tocantins Está praticamente morto O Tocantinópolis Pode tocar a bola Se quiser Fazer o goleado É só insistir Que faz aí Mais uns dois Se quiser Se quiser respeitar um pouco Mais o adversário Para por aí Quatro para o Tocantinópolis Zero para o Tocantins Lembrando que na ida Na ida que eu diga Porque o jogo foi lá em Tocantinópolis Na primeira fase Seis a zero Para a equipe do Tocantinópolis Foi o placar Dois do Everson Dois do Bagagem E dois do Joel Joel e Bagagem Já deixaram o jogo O Everson Ainda continua em campo Já fez um gol Aí a bola tocada Vai dominando lá O Gustavo Tocou a entrada da área Tentativa da tabela Voltou no Gustavo Aí pintou mais um Salvo o goleiro Salvo o Neto Voltou o rebote Gustavo Bola está viva Está na área Domina lá o Tocantinópolis Fernando Santos Bate para o gol Por cima da meta Por cima do gol Com a perna direita Ele finalizou Bombardeio lá do Tocantinópolis Para cima do Tocantins Para tentar esse quinto gol Agora tem um jogador Da equipe do Tocantins Caído lá na área O Tocantinópolis Vai mexer de novo O Chaves Vai deixar o campo de jogo Aqui no estádio Castanheirão Veja aí o Chaves Deixando o campo de jogo Entrando o Bidele Entrando o Bidele Camisa 15 Na equipe do Tocantinópolis Então O Jairo Nascimento Troca um volante por outro Lembrando que o Chaves Já tem amarelo Bidele entra com a 15 Então Aqui no estádio Castanheirão Em Miracema do Tocantins Até para evitar Que o Chaves Tomasse o vermelho Porque o jogo Já está ganho Para que forçar tanto a barra E dar uma oportunidade Para o Bidele Que é jogador da casa Bom jogador Não tem tido uma oportunidade Aí é uma chance De ele pelo menos Jogar um pouco E agora o jogo está parado Do jogador do Tocantins Os jogadores do Tocantins Já estão mal fisicamente Dois jogadores a menos Em campo Tem que correr mais Que os outros Entendeu? É Fica complicado Perdendo de quatro Então Vai cozinhando o jogo Para ver se acaba A partida Em banho-maria Porque revertei isso aí Só na outra Reencarnação Com dois a menos Em campo O time do Tocantins O Ed Carlos Foi expulso No segundo tempo O PC na primeira etapa Foram os dois jogadores Expulsos aí Da equipe do Do Tocantins De Miracema Tem nove em campo Tocantinópolis Tem quatro a zero No placar Um do William Um do Chico Bala Um do Andrezinho Outro do Everson E o Zagueirão Lá que estava caído Raio Vai receber o atendimento Vai lá fora do campo Vai passear E já já ele volta Então para o campo de jogo A partida ficou paralisada Aqui uns Dois minutos No mínimo 35 agora Passamos de 35 É o segundo tempo No estádio Castanheirão Em Miracema Quatro a zero Tocantinópolis Ganha o jogo Bola tocada Lá pelo Fernando Santos Mais abertura Lá do lado esquerdo Wellington Júnior De novo Fernando Santos Aí ele tenta virar o jogo Tocou aqui para o Marcinho Tem que voltar um pouquinho Ali o Marcinho Para ficar com ela Toca para trás Marcos Arthur Domina lá o Marcos Arthur Bate na bola Toca no meio Para o Bidele Faz a distribuição Wellington Júnior Chico Bala Chico Bala domina Puxa lá para a esquerda Tocou para o Fernando Santos Bidele Gustavo Aí tem o Marcinho pedindo na direita Bola para o Marcinho Para o Gustavo Devolução Lá do direito Gustavo que sofreu o pênalti Perdido lá pelo Pelo Joel Joel perdeu o pênalti Aos Vinte e quatro minutos E o Tocantinópolis Vai ganhando Vai fazendo Quatro a zero No placar Lateral batido Do Marcos Arthur Para o Bidele Bidele leva a bola E o Tocantins Mudou de novo Lá saiu o João Grilo E entrou o Pelezinho Pelezinho com a dezesseis No lugar do João Grilo Foi mais um aí do Vicelmo Rodrigues Pelezinho dezesseis No lugar do João Grilo A mudança O Pelezinho entra de lateral Lá pelo lado direito Marcos O Marconde Toca na bola Larga pelo lado esquerdo Fernando Santos Tem o Wellington Júnior Torcedor pede mais um Torcedor verde Aí a bola para trás Bidele Só o Tocantinópolis joga Campo de ataque Vai ficando ali com a bola William O autor do quarto gol Tenta o drible Tenta puxar ali pelo meio Chega rachando Tira de lá de qualquer maneira O time do Tocantins A bola vai voltando ali Para o Anderson Luiz Trinta e sete Mais oito E os acréscimos Do Dagoberto Silva Modesto Árbitro do jogo Tocada a bola no meio Fernando Santos Tenta lá o Wellington Júnior Lembrando que o gol Marcado aqui pelo William Foi o segundo dele No campeonato O Everson Marcou o quarto gol dele Tivemos ainda O gol do Chico Bala Foi o primeiro dele No campeonato O Bala Tem gol aí Na Copa do Brasil Que ele fez contra o América No campeonato estadual Foi o primeiro Do Chico Bala Então o William Chegou a dois O Everson tem quatro O Bala Fez o primeiro gol dele Na competição Aí a bola tocada Bateu na mão lá Do Everson Entendeu assim O árbitro do jogo E o Andrezinho Fez o segundo gol dele Também no campeonato Então o Andrezinho Dois Tiago Bagagem Dois Joel Dois William Dois E o Everson Tem quatro gols Lembrando que o Tocantinópolis Fez o Jamie Artilheiro Dos últimos dois campeonatos Ano passado Ele fez onze gols Na disputa Pela artilharia Trinta e oito Aqui no segundo tempo Tocada a bola Aqui do lado esquerdo Ela vem pro Guerreiro Assumidão No jogo Guerreiro Tá mais Mais recuado ali O Guerreiro Com as duas Expulsões Do time Do Tocantins Vai trabalhando lá O Tocantinópolis Bidele Pro lançamento A bola não passou Pelo Luiz Henrique Estica a perna esquerda Tira Cano não consegue dominar Ganhou dele o Bidele Bola no meio Fernando Santos Bom drible Primeiro Opa Chegou lá o Cano Sem bola Deu no Fernando Santos Não aceitou o drible Não aceitou a canetinha Amarelo para o Cano Apelou o Cano ainda Apelou Apelou E foi premiado Com o Amarelo Aqui debaixo das minhas pernas Não 4 a 0 Tocantinópolis Em cima do Tocantins Bola tocada Vai lá na área Chega afastando Tirando de lá O time do Tocantins A bola vai ficando Lá pro goleiro Neto A noite vai chegando Aqui em Miracema Do Tocantins A bola tocada Para fora Vai para a linha De lado Aposta de bola É para a equipe Do Tocantinópolis Tocantinópolis Que já colocou em campo O Jairo Nascimento O Bidele No lugar do Chaves O Fernando Santos No lugar do Thiago Bagagem O Ellington Júnior Entrou no lugar do Iutinho Gustavo No lugar do Andrezinho E o William Entrou no lugar do Joel Fez portanto As 5 modificações Bola tocada Do Rodolfo Tenta a abertura Pelezinho correu Lá do direito Chega para cima dele O Gustavo Pelezinho toca no meio Rodolfo Leva para a esquerda Bateu para fora o Rodolfo Passa a esquerda Lá do goleiro Anderson Luiz Depois de muito tempo O Tocantins Arremata uma bola Para o gol Veja que ele bateu Rasteiro Ela passou a esquerda Do goleirão Sem perigo Bola fora É posse de bola Para o time do Tocantinópolis Sair jogando O Tocantins Que já fez aí As mudanças A entrada do Ed Carlos No lugar do Pedro Lucas Ainda no primeiro tempo Ed Carlos foi expulso Agora na segunda etapa Aos 25 minutos O Vicelmo também Colocou o Rodolfo No lugar do Gaúcho No intervalo Pelezinho agora Na segunda etapa No lugar do João Grilo E o João Vitor No lugar do Marinho Não pode mais mudar O Vicelmo Ele fez quatro alterações Um no intervalo Um no primeiro tempo Duas na segunda etapa Com três paradas Então não pode mais mexer O Vicelmo Rodrigues Aí a bola tocada Lá do lado esquerdo Chico Bala Domina o Bala Faz o passe Ou tenta fazer o passe Pelezinho corta Vai dominar lá O Pelezinho William A marcação dele Ele dá um chutão Na bola Joga lá para o campo De ataque Aí não tem ninguém De azul Goleiro Anderson Luiz Vai chegando aí Para atirar Deixa lá para o Marconde Zagueiros do Tocantinópolis Nem tem impressão Que nem suaram a camisa No segundo tempo Tá molinho Molimbra aí para a dupla Marcos, Arthur E Marconde Bidele Faz abertura aqui Do lado direito Bidele Ela vem no Gustavo Marcos, Arthur Aí o zagueirão domina Fica com a bola Toca mais à frente Marcinho Para o drible Puxou para o meio Leva a bola o Marcinho Levou o primeiro Tenta levar o segundo Bola chega na área Falta Falta em cima do Raio Tá marcando lá o árbitro Everson chegou na bola Chegou também o Marcinho Vamos ver de novo Olha aí o Marcinho Chegou dividindo Aí o Raio subiu Para cabecear É, levantou o pé É demais ali O Fernando Santos Acabou atingindo lá O zagueiro da equipe Do Tocantins Que tá caído Também muito exausto A essa Essa altura do jogo Lá o Raio, né Que já não tá mais Que são a menor cidade do Raio, né É, dois jogadores a menos É, é complicado, né Enfrentar uma equipe Tarimbada Igual o Tocantinópolis Toca bem a bola E a preparação É claro que O Tocantinópolis é um time Melhor preparado Todo mundo sabe disso Disputando aí Outras competições Depois que o Tocantinópolis Vinha aí aos trancos E barrancos E chega aí Numa semifinal Realmente Sem as melhores condições Por isso Meio desorganizado Sem muito treinamento Contratou o jogador De cima da hora Trouxe o treinador Já na reta final Então O futebol precisa de tempo Né Não é assim É Toque de caixa E por isso Tá vencendo aquele Que vem se preparando melhor Desde os últimos dois anos Que é o Tocantinópolis Por quatro tempos a zero E aí o Raio já recebeu Lá o atendimento Do Buiu Que é o É o massagista Lá vai Saindo lá Com aquela bolsinha Do massagista O Buiu Vai deixando lá o campo E tá Tá tudo bem Já com o Raio Mas ele vai ter que Deixar o campo Vai dar Vai dar a volta Pra entrar lá na Lateral Lá do lado Que está o Davi Almeida O quarto árbitro do jogo Quarenta e três Pela TV Assembleia Pelo Facebook Da Rádio Unitins FM No Youtube No canal da Equipe Esporte Mais TV Futebol Campeonato Estadual Semifinal Primeiro jogo Quatro a zero Tocantinópolis Um do Everson Um do Andrezinho Chico Bala Primeiro tempo E o William Na segunda etapa O Joel ainda perdeu Um pênalti Né Se o Joel faz o gol Era pra estar cinco a zero já Levanta a mão direita ali O árbitro Dagoberto Modesto Aponta cinco minutos Vamos a cinquenta Aqui no segundo tempo Levantou ali a mão direita O Dagoberto Silva Modesto Árbitro do jogo Vai ter falta aqui O Tocantins pra bater Ainda não chegamos a quarenta e cinco Temos quarenta e quatro e meio agora Então cinco minutos e meio Pra acabar o primeiro jogo Os primeiros noventa minutos Aqui no No estádio Castanheirão Domingo Jogo de volta Estádio Ribeirão Tocantinópolis Galera do TEC Do Tocantinópolis Preparada lá pra fazer Mais uma vez Uma linda festa Lá no estádio Ribeirão Pra apoiar o time Aí a falta cobrada Rodolfo bateu Vem o corte de cabeça Tira de lá O Wellington Júnior Vai correr o Bidele Correu também o Pelezinho Se atrapalha o Pelezinho A bola saiu O Pelezinho Diz que a bola já havia Cruzado a linha Tá fácil não A vida pro Pelezinho Gilmar mais cinco Mais cinco minutos De acréscimo Aí a bola batida Lá pro campo de ataque O Everson tem pedido Tá marcado ali o impedimento Vai parar o árbitro E marcar então A posição De impedimento ali Do Everson Camisa onze O autor do primeiro gol Marcou um gol rapidinho Lá aos Trinta segundos Rapidinho como ele né Que é o Everson Artilheiro do time Quatro gols Um dos artilheiros Do campeonato Ao lado do Tony Love Do time do capital Quatro gols cada Tony Love Tem um gol de pênalti né O Everson não tem né Aí a bola tocada Pelo Bidele No meio Ela passa Passa ali pelo Wellington Júnior Quarenta e cinco Quase quarenta e seis Muito obrigado a galera Que tá com a gente Na TV Assembleia O pessoal que tá conosco Também no YouTube No Esporte Mais TV Muita gente participando Aqui do nosso chat né Galera Acompanhando nessa Tarde agora Quase noite de segunda-feira Chega brigando ali O Rodolfo Sofreu a falta O árbitro para em marca Falta do William Rodolfo É a segunda etapa Com as imagens Do Carlinhos Do Deusimar Bispo Nas reportagens E comentários Do Ademar Costa Na direção de imagens Do Orlan Tavares Segundo tempo Finalzinho do jogo aqui Estamos nos acréscimos Do senhor Dagoberto Silva Modesto Árbitro de Gurupi Aí vem a bola na direita Fernando Santos Abriu o compasso ali O Everson Chega o zagueiro O raio Parece que tá recuperado Deu um bico na bola Jogou pra linha lateral É posse de bola Pro time do Tocantinópolis Vai marcar o árbitro Tocantinópolis Não tem pressa nenhuma E aquilo que o Ademar falou Que não temos Gandulas aqui no estádio Castanheirão Agora quem Trabalhou ali de Gandula Foi o Marcos Arthur Foi lá Buscou a bola Deixou pro Marcinho Fernando Santos Tenta o toque Ela fica pro Guerreiro São três na marcação Do Guerreiro No máximo que ele pode Arrumar aí um lateral Então a falta Ele prende Toca no meio Largou bola Para o João Vitor Chega com ele A marcação Falta no João Vitor Falta do William O João Vitor O jogo tá parado Aqui no Castanheirão E aí o Tocantinópolis Já não tem força nenhuma Nem pra jogar essa bola Lá pra área Porque não tem ninguém Se for Corre o risco De tomar o quinto gol Então toca pra trás Van tocou a bola pra trás Deixou pro Luiz Henrique Quarenta e sete Quarenta e sete e meio Agora O jogo vai até cinquenta Na segunda etapa Aí a bola subindo Vai dominando ali O João Vitor Van Lateral domina João Vitor Chega brigando ali O Fernando Santos A bola é pro Tocantinópolis Bidele Gustavo Tenta a abertura O Gustavo Jogou lá do lado esquerdo Vai dominando lá O Wellington Júnior Tem o Chico Bala Lá do lado esquerdo A bola é pra ele Pro Gustavo Vai tocando a bola curta Lá o Tocantinópolis Vai fazendo o tempo passar Bola pro Marcinho Marcinho domina a jogada Pro cruzamento Jogou pra área Vem a cabeçada Bola pra fora William chegou cabeceando Na entrada da pequena área Vamos ver aí no replay Como ele subiu Pegou mal na bola Ele tentou chutar A bola passou por ele Tentou fazer um malabarismo Lá o William Autor do quarto gol Não conseguiu A bola acabou saindo Já temos Quarenta e oito e quarenta Aqui De jogo no segundo tempo Vamos até cinquenta Aí a bola tocada Chegando lá no Guerreiro Prende o Guerreiro Chega na marcação dele O Gustavo Conseguiu o passe Pro Andrezinho Mais a frente A bola pro Rodolfo Tocantins está com nove Em campo Teve o PC expulso Na primeira etapa Teve o Ed Carlos Expulso no segundo tempo Aí vai tomar a frente Lá o Wellington Júnior Fica com a bola Faz o passe Bola do lado esquerdo Vai dominar lá o Gustavo Tem passando aqui O Everson Ih esqueceu a bola O Everson Ainda deu certo Toca na bola Ela passa lá pelo Gustavo Vai correr atrás Pra dominar O jogo vai ficando Tá tão fácil Pro Tocantinópolis Nesse momento Que até Acontece aí Alguns lances aí De explicência Dos jogadores Tentativa lá na área Afasta Tira a zaga Volta a bola Volta pro Gustavo Passou boa A bola pro Everson Levou pra direita Bateu em cima Do Luiz Henrique A bola pra fora Conseguiu travar O zagueiro Cede o escanteio Bola na direita Favorecendo o verde Olha como o Everson Se ele faz o corte A bola ia ficar Na perna esquerda dele Pra bater pro gol Já teve uma bola Dá mais um minuto lá O Dagoberto Modesto Vamos lá 51 então Gustavo na bola Bateu rasteiro Bateu por baixo Marcinho Pra bola Pro cruzamento Com desvio Bola tá viva na área Subiu Espalmou o goleiro Tira de lá o Neto Vai voltar pro Everson Levou pra perna direita Invadiu a área Caiu lá dentro Fica pedindo a penalidade O árbitro Manda ele se levantar Manda o Everson Se levantar Lá o Dagoberto Modesto Aí o Tocantins Tenta Ainda arrumar Um contra-ataque Bola batida Lá pelo zagueiro Raio Bateu no Chico Bala Vai pra linha de lado O árbitro Vai pedir a bola Vai acabar o jogo Aqui no estádio Castanheirão Em Miracema 4 para o Tocantinópolis 0 para o Tocantins O jogo de volta É no próximo domingo Em Tocantinópolis A pita Dagoberto Modesto Termina o jogo Acabou aqui no Castanheirão 4 para o Tocantinópolis Everson Andrezinho Chico Bala E William Os gols da equipe verde 0 para o Tocantins De Miracema O Tocantinópolis Leva Um grande resultado Uma grande vantagem Né? Para o jogo da volta No estádio Ribeirão No próximo domingo Jogo marcado Para 3 e meia da tarde Na cidade de Tocantinópolis Tocantinópolis Muito próximo aí De uma quinta final Consecutiva Para tentar aí um Mais um título Né? De campeão estadual Para tentar chegar a 6 Para se igualar Ao Gurupi Esporte Clube Você Ademar Pois é Gilmar Final então de partida Né? Felicidade aí Para o Tocantinópolis Que acabou conseguindo aí A sua vitória É... Por 4 tentos a 0 Os jogadores todos Foram embora Mas aparecendo aqui Para cumprimentar Quem sabe a torcida Né? O Chico Bala Que fez um golaço Voltou O time vinha aí já 6 jogos sem vencer Hoje venceu Venceu bonito E você fez um golaço Né Chico? Agradecer primeiramente a Deus E como a gente conversou com o grupo Está na hora de mudar a chave Sabemos que a fase classificadora Já tinha passado É... Tínhamos 4 degraus Agora para subir Graças a Deus Alcançou o primeiro objetivo Entre aspas, né? Que era ganhar o primeiro jogo De ida Agora é descansar Temos uma semana aí De pouco tempo para trabalho, né? Mas com fé em Deus Vamos tentar buscar Nossa classificação Para a final dentro de casa Você bateu naquela bola Bateu com o Ciente? Com certeza, né? Eu sempre falo Eu até brinco com o menino Porque eu tenho um carisma grande Com essa bola euro aí, né? Desde a do ano passado Fiz no gol também Contra o Bela Vista Com ela E fico feliz Por estar voltando Fazendo o gol Ajudando meus companheiros E agradecer a Deus por tudo Porque sem ele Nós somos nada Também mandar um forte abraço Para a minha família Que está em casa me assistindo E esse gol Foi para todos eles Principalmente para a minha filha Cidade, boa sorte Obrigado, que agradeço Então, Chico Bala Ainda por aqui Jogadores André Gustavo Também o William Também o William Bom, está tirando foto aqui? Claro Tem que registrar Él também Ele é mostrando